mais cinco ações, você tem duas equações no sistema, e você pode, então, a solução ao longo do tempo é essa, e você pode desenhar soluções no retrato de fase, e aí esse modelo é muito estudado tanto nas aulas de modelagem, tanto em EBOs. Então, eu acho que, espero que eu resumi bem, então, o que é um modelo? O modelo é uma simplificação de uma situação da natureza que permite estudar certos aspectos. Bom, então, usando uma modelagem matemática, a gente pode pensar o que é ciência, né? Então, você tem um problema do mundo real, científico, então, você simplifica, e aí você tem um modelo, aqui está escrito Working Model, exatamente porque você espera que o modelo represente, de alguma forma, a realidade. você depois tem que equacioná-lo, então, você traduz ele para equações matemáticas. Com isso, depois, você precisa transformá-lo em modelo computacional, quem está assistindo a gente, está, é curso de modelagem computacional, essa é a ideia, porque você, essa passagem também não é trivial, no sentido que você tem que escolher quais métodos numéricos você vai usar para resolver o seu sistema de equações. Uma vez que você tem esse método numérico definido, você tem que estimulá-lo, né? No computador, por exemplo, obter as soluções. Isso também é uma parte não trivial, porque envolve também uma parte da matemática, análise numérica. E aí, interpretar os resultados. Às vezes, interpretar resultados é fácil, às vezes é muito difícil, mas aí você compara, então, esses resultados interpretados aquele problema no mundo real que você viu. E, claro, né? Às vezes bate, às vezes não bate, então, você tem que voltar e fazer tudo outra vez. Aqui é muito importante notar que o conceito, as palavras de modelagem matemática é bastante recente. Então, se vocês mostrarem esse slide para um físico, ele vai dizer que essa parte aqui, entre simplificar e modelo matemático, chama-se física. Então, não está tudo errado. Sim, os conceitos mudam sempre, né? Então, as palavras de modelagem matemática, de fato, apareceram, razoavelmente recente, eles apareceram exatamente na biomatemática, porque os físicos não estudaram e uma parte da comunidade matemática abraçou essa ideia. Bom, e para terminar, digamos, falar sobre os modelos de introdução, tem uma frase fenomenal de um estatístico britânico, muito famoso, o George Box, que diz que todos os modelos estão errados, alguns são outros. Então, essa é a parte central de modelagem, porque, como é uma simplificação, como essa parte é sempre simplificação, depois do mundo real, então, todos os modelos estão errados. Ou seja, o único modelo certo é a natureza, que tem todos os detalhes. Mas os modelos são, você pode dividir os modelos em bons, são aqueles que são úteis. Ou seja, essa simplificação levou a conclusões realistas. E inúteis são aqueles que não, né? Então, a ideia é permanecer com modelos úteis. Então, para falar um pouquinho sobre a dinâmica populacional da Aedes aegypti, vou falar sobre um trabalho recente. A ideia aqui foi... É muito parecida com o modelo Lodka-Volterra, aquele modelo predado preso, né? Então, todos sabem, né? Que o Aedes aegypti é o nosso maior vilão no Brasil em questão de saúde pública. Hoje, o Covid está ganhando muito espaço na televisão e tudo, mas continua morrendo mais gente da dengue zika, ou decorrência da dengue zika do que do Covid. Então, e com certeza o vírus do Covid tem vacina, enquanto que dengue não. Então, acredito que em pouco tempo, né? Nós vamos ser salvos do Covid, mas o dengue zika e chikungunya vão continuar com a gente por muito tempo, e malária. Então, uma forma de você modelar o problema é representada nesse quadro à esquerda. Então, é bem simplificado. Então, nós vamos considerar que a vida do mosquito se resume a três fases. Uma é a fase móvel, então aqui indicada pela letra M. Uma é a fase ovo, indicada pela letra E. E uma fase aquática, que compreende as pulpas e as larvas. Aqui as fotinhos. Alguém nunca viu uma larva de mosquito? Representada pela A. E aí você tem um modelo, através de equações diferenciais parciais, que diz que a dinâmica é dada pela seguinte forma, né? Que os mosquitos, a fase alada, eles difundem. Então, isso aqui é uma ideia parecida com a equação de calor. Eles eclodem, certo? Então, a partir da fase aquática, e eles morrem. Então, esse M é o índice de mortalidade. Ao mesmo tempo, a fase aquática, ela tem um limite, que se chama capacidade de suporte. Esse termo aqui, ele diz que ela vai crescer, proporcional a quanto os ovos têm, né? Porque os ovos vão explodir. Mas, ao mesmo tempo, não pode passar dessa população máxima. Não tem como passar, porque a quantidade de lugares que o mosquito pode colocar os ovos e para eles podem eclodir, é bem limitado. E aí eles têm índice de mortalidade e também índice de eclosão. E, finalmente, os ovos. Os mosquitos põem os ovos e os ovos eclodem. E viram essas pulpas de lá. Então, fase aquática. E notem que os ovos não têm índice de mortalidade. E isso, na verdade, é o maior problema do... Digamos, não do modelagem, mas sim da luta contra o mosquito, porque ele tem esses ovos que são highlanders, né? Os ovos são praticamente imortais. Então, eles podem ficar vários anos guardados e eclodir depois. Bom, então, eu vou mostrar aqui um trabalho recém-submetido por uma revista. e, basicamente, pegamos uma região que vocês veem uma foto do Google Maps de Nova Iguaçu, um pedaço de Nova Iguaçu. Por que Nova Iguaçu? Porque nós tínhamos dados experimentais sobre essa região. À direita, vocês veem o modelo computacional exatamente dessas ruas. Então, vocês veem que, até nesse trabalho, nós temos dois tipos de modelo, né? No sentido que, no slide anterior, nós tínhamos modelo matemático. Ou seja, são as equações da dinâmica do mosquito. Eu estou dizendo que a vida do mosquito se resume a três equações. E aqui, eu tenho outro exemplo de modelo, que é o modelo computacional de um bairro. Então, eu transformei ruas, casas, etc., em um meio onde tem, digamos, facilidade do mosquito proliferar, ou menos facilidade, dependendo se é uma rua ou uma casa. Bom, aí, simulando, fazendo simulações das equações no domínio, não dá para ver muito bem aqui, mas isso aqui, você vê que, depois da aplicação do inseticida nas ruas, como fica a população dos mosquitos nos bairros. Esse aqui, se vocês têm uma tela grande, talvez vocês consigam ver que aqui dá para ver na simulação a diferença que tem as ruas de bairros bem maiores, né? E aqui você tem a população total dos mosquitos. e como ela oscila dependendo de tipo e frequência de aplicação de inseticida. Então, esse é um exemplo de modelagem de dinâmica população azul-mosquito. Temos alguns trabalhos nessa área. É curioso de, se vocês querem saber, todos esses trabalhos submetidos ou aceitos já foram feitos em parcerias com alunos de mestrado e do fórum aqui da UFJS. Então, na época, o William Yamashita fez mestrado na matemática, fez doutorado na modelagem computacional. A Mona Lisa também fez mestrado na matemática e graduação na matemática e o William também. E está fazendo doutorado na modelagem computacional e o Pedro, ele fez graduação em ciência de computação na UFJS, fez mestrado em matemática e hoje está no doutorado no LNCC. Bom, a outra aplicação que eu gostaria de falar, outro tipo de modelo, são o modelo de escoamento de flúor e minhas poroses. Então, a ideia aqui é como produzir petróleo. A nossa sociedade depende enormemente em cima de petróleo. E isso não vai mudar nas próximas décadas. Isso vai mudar para o próximo século. Então, aqui tem uma ideia de como obter petróleo. Isso filme os três patetas. Eu não vou falar pessoas mais novas, porque eu acho que ninguém da plateia estava vivo em 1939, quando esse filme saiu. Nem eu. Mas a ideia de que você faz um buraco e simplesmente o petróleo sai de dentro é verdadeira. É assim mesmo que acontece, mas só por um período de tempo muito curto. Então, para você... Mas, assim, isso é chamado recuperação primária. Para você ter produção de petróleo para... Assim, para você produzir petróleo a longo prazo é um pouco mais complicado. Então, a ideia é essa. Você tem um reservatório. Não sei se vocês estão vendo... Ah, vocês estão vendo minha canetinha. Então, o reservatório ele é muito heterogêneo. ele é bem complexo. Então, você injeta algum fluido de um lado e você produz o petróleo do outro. Ou seja, você, na verdade, usa o reservatório, usa água, água ou outro fluido como cristão. Então, é isso que nós estudamos. Ou seja, quando você pensa em dinâmica de fluidos em meios porosos é que tem muitas complicações físicas e químicas de escoamento de fluidos em meios porosos. Então, exatamente várias propriedades da rocha importam. A pressão é muito grande e muito importante. E o que acontece aqui? Então, essa é a ideia de produção de petróleo. Você injeta alguma coisa aqui, se alguma coisa empurra o petróleo e você produz o petróleo de outro lado. Bom, o que é o típico reservatório? Essa foto é de um artigo que nós publicamos faz tempo. Essa foto, na verdade, é uma imagem enviada pela Petrobras e é assim, pelo menos em escala de laboratório, como parece um meio poroso. Então, os poros são totalmente diferentes uns dos outros e alguns poros, nesse caso, onde é vermelho, a água e os fluidos fluem mais fácil, ou seja, é mais permeável. e onde é azul muito escuro é onde quase não é permeável nada. Eu esqueci de dizer que isso aqui é escala logarítmica. Na verdade, a permeabilidade pode variar até seis ordens de grandeza, ou seja, 10 elevado a 6, de um ponto em outro. Então, simular isso é bem complicado e é isso que acontece. Então, por exemplo, um dos métodos mais usados e é usado no Brasil, no pré-sal, inclusive, é a injeção que se chama WAG, que é você injeta alternadamente água e gás. Por que isso? Porque dentro do reservatório você tem petróleo, você tem gás natural, mas você também tem uma quantidade absurda de CO2. Ou seja, a quantidade de CO2 que sai de um reservatório é praticamente proporcional à quantidade de CO2. Se você pega todo o petróleo produzido por reservatório e queima, você vai obter mais CO2 do que sai do reservatório, mas é na mesma ordem de grandeza. Então, para vocês terem ideia, ou seja, as empresas foram proibidas. Uma das coisas daquele acordo de Paris, que o Brasil é signatário, é que as empresas de petróleo não podem soltar o CO2 na atmosfera. é realmente muito mais importante esse CO2 do que se todo mundo trocar carro por um carro econômico. Então, eles reinjetam o CO2. Mas o que acontece? Você injeta CO2 aqui desse lado e o CO2 é muito solúvel, ele forma um ácido e ele corre muito na frente do petróleo. Então, forma um fenômeno que em inglês chama fingering, em português eles falam dedos, que você, ou seja, o gás começa a entrar, mas em vez de varrer o reservatório empurrando o petróleo, ele busca um caminho, chama de caminho preferencial, e simplesmente começa a sair só o CO2 do outro lado. Então, você faz uma lavagem de reservatório, você injeta CO2 e obtém CO2. Então, não tem nada de petróleo. Esse é um problema muito sério, para vocês terem uma ideia, a Petrobras começou a enfrentar esse problema no ano passado. Então, começou a produzir muito CO2 em alguns poços. Então, eles estão buscando uma tecnologia que seja capaz de parar esse fenômeno de fingering. Então, uma solução para isso é chamada SAG, que é, então, o que é o WAG? É Water Alternated Gas, ou seja, você alterna água e gás, e o problema é o gás. O SAG, você alterna água com surfactante, surfactante é uma palavra muito bonita para o detergente que você usa na cozinha, na hora de lavar os pratos. Então, outro método é SAG, então, é surfactante. O que o surfactante faz? Bom, quem lavou os pratos sabe muito bem que ele faz espuma. Então, está aqui, gás livre e gás com espuma. O que a espuma vai fazer? A espuma, ela exatamente fica, ela prende o gás dentro de umas microboidas e não deixa esse gás avançar muito. Então, você vê nessa figura que se você, imagina, essa figura é como se fosse uma simetria, né? Então, o poço de projeção fica no meio, o poço de injeção fica à esquerda e à direita. Então, se você simplesmente injeta gás, ele vai formar esses dedos, fingers, e depois de um tempo você simplesmente produz gás. Mas, se você alterna não só gás e água, mas gás e água com surfactante, ela vai formar bolhas. E as bolhas não vão deixar o gás avançar tanto e vai avançar junto o gás e a água. E com isso, você vai obter mais petróleo, você vai produzir menos CO2, então, tanto o bolso, tanto o meio ambiente agradece. Então, basicamente, o que nós fazemos num projeto recente que nós assinamos com a Shell é desenvolver essa tecnologia. A parte matemática dessa tecnologia é desenvolvida em Juiz de Fora. A parte experimental é estudada na PUC-Rio. Então, nós temos uma parceria com o FJF PUC-Rio e Shell e tentar entender a parte matemática e física desse fenômeno computacional. Então, estamos tentando obter isso. Bom, e aí, temos vários resultados já recentes sobre escoamento de espuma e, em geral, escoamento de meios porosos. Então, eu acho interessante aqui tem, eu escolhi cinco artigos. O curioso desses artigos, de novo, é que todos eles foram feitos em contoria com alunos de IC, mestrado e doutorado da JTAE. Aqui, interessante dizer que o Pavel, o primeiro autor desse artigo, fez mestrado em matemática na JTAE. Esse artigo saiu como uma, um trabalho de curso. Nós temos uma disciplina chamada Introdução e Modelagem em Matemática, um mestrado em Matemática da JTAE, e tem uma disciplina homônima na modelagem. As duas têm emendas razoavelmente parecidas. Então, essa aqui saiu como um trabalho do curso, não sei se vocês conhecem, mas Tatiana, a Mariane, a Ivone são alunas do mestrado em Matemática, a Júlia é uma aluna de Matemática do bacharelado. Então, esse artigo saiu como resultado desse trabalho de disciplina. Enquanto que esses outros também, a Rosemary fez mestrado em Matemática na JTAE. Felipe fez graduação na Ciência de Computação, fez mestrado em Modelagem, está fazendo doutorado em Modelagem. E o Andrés Valdez, ele fez mestrado na Modelagem em Computacional e está fazendo doutorado em Modelagem Computacional. Então, falar rapidinho sobre o Laboratório de Matemática. Professor Grigo, desculpa interromper, é porque chegou no tempo, aí, se o senhor conseguir terminar mais rápido no final, desculpa. Falta dois slides só. Obrigada. Bem rapidinho. O Laboratório de Matemática Aplicada, acho que eu acabei falando, me empolgando falando muito. Então, ele foi construído em 2016, nós não tínhamos recursos naquela época, então, tudo foi conseguido meio da forma que foi e com o projeto da Shell, ele mudou bastante. Então, hoje, ele está todo pronto e fechado, ninguém pode entrar por causa do vírus e pandemia, mas hoje, nós temos ambientes de estudo, temos melhores computadores, temos uma salinha, micro salinha de reuniões, isso aqui, a melhor coisa que nós conseguimos é o super no-break, então, nós somos imunes a quedas de energia pequenas da UFTF, temos uns servidores, firewalls, armazenamento, etc., uma cafeteira e um técnico para ajudar. Então, se você gosta de modelagem e não sabe o que fazer, fazer uma pequena propaganda, tem uma bolsa de ser do CNPq e do IBIC, com começo imediato, então, é só, se você está interessado, me procure, por e-mail, obviamente, porque estamos na pandemia, e também, tem todas essas possibilidades no mestrado, doutorado em modelagem computacional ou mestrado em matemática e eu terminei, só agradecer o financiamento que recebemos no laboratório para o CNPq, por mim, e o Michel, através dessa parceria com a NP, e eu acho que as perguntas vão ficar para a final. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Grimm, pela apresentação. Acredito que a Letícia já esteja sabendo as perguntas, mas, muito importante. Então, agora, iremos receber o professor William, possui graduação em engenharia civil pela UFJF, mestrado em engenharia de produção e doutorado em engenharia de sistemas e computação pela UFRJ, é professor associado do departamento de matemática da UFJF e atuo em matemática aplicada, com ênfase em otimização multiobjetiva e otimização não diferenciada. Professor William, bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Antes de começar, eu gostaria de parabenizar aos alunos pela iniciativa e pela organização e agradecer também pelo convite de participar da mesa redonda e, obviamente, também agradecer a todos que estão agora nesse ambiente pela presença. Então, bom, o que eu pensei em falar para vocês é mostrar, na verdade, um pouco, eu vou fixar em otimização, particularmente em otimização contínua e vou mostrar para vocês problemas reais e os modelos matemáticos que vêm deles e depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre, bom, o que que, assim, a gente precisa de matemática, então, para entrar nessa área para aqueles que desejarem que se sentirem atraídos. Então, basicamente, essa ideia é, quem que está passando para mim é o Grigori? Quem que vai, vai, Grigori? É você, Grigori? Tá, então vamos lá. O primeiro problema é, chamado problema é você, né? Então, tá, beleza, aí quando eu, tá ótimo, aí, então podemos ficar aí nessa transparência. Então, gente, o primeiro problema é o problema da dieta, isso é um problema muito famoso, é um problema de programação linear, né? Ele, ele aparece em grandes, por exemplo, por exemplo, em grandes criadores, onde você tem produtores de frango, por exemplo, de suínos, bom, de bovinos, etc. Aí, o que que se deseja é estabelecer uma dieta para os animais em que determinadas vitaminas são necessárias. Então, aí, de maneira muito simplificada, de maneira muito geral, a gente considerou três vitaminas, V1, V2 e V3, tá? E essas vitaminas podem ser encontradas em cinco alimentos, isso tudo é acadêmico, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E o animal, o indivíduo que está recebendo a dieta, ele precisa de pelo menos 10 unidades da vitamina V1, 30 da vitamina V2, 20 da vitamina V3, né? E a quantidade de vitamina encontrada em cada alimento, bem como o custo dos alimentos, estão aí nessas tabelinhas que eu fiz para tentar resumir. Então, o que que a gente quer? O que que se deseja? Estabelecer a dieta que vai, obviamente, suprir as necessidades de vitamina e, obviamente, que custe, que seja a mais parada possível. Então, eu peço a vocês que observem as linhas da tabela, né? Onde as três primeiras relacionam a quantidade de vitaminas com os alimentos, né? E a última linha dá exatamente o custo dos alimentos. E aí, como é que a gente escreve um modelo para representar essa situação, um modelo matemático? Aí, Grigori, por favor, pode passar para a próxima. Então, esse é o modelo desse problema, né? Nós chamamos de XI, matemáticos adoram X, né? XI é a quantidade do alimento AI na dieta, né? E o que que a gente quer? A gente quer minimizar o custo da dieta. Então, esse custo é uma função linear, nesse caso, é dada pelo preço de cada alimento multiplicada pela quantidade de alimento que a gente vai ter que pôr na dieta, né? Então, essa função, ela é, na verdade, a última linha da tabela. E tem algumas inequações, no caso, três, que dão exatamente a quantidade de vitamina, o mínimo, né? De vitamina que você vai ter que considerar na dieta. Então, a primeira linha da tabela é exatamente a primeira inequação. Então, a gente tem 1X1 mais 1X2 mais 5X3 mais 4X4 mais 3X5. Essa é exatamente a quantidade das vitaminas encontradas nos alimentos, multiplicada pela quantidade de cada alimento que você vai colocar. Isso tem que ser maior ou igual a 10, porque isso é o requisito mínimo. Você tem que ter 10 gramas, 10 miligramas, não importa, unidades da vitamina B1. Isso vale para as outras duas linhas também. E, obviamente, a última condição é X1 maior ou igual a zero. É uma razão óbvia, você não pode colocar, você pode até colocar zero quantidade do alimento a 2, por exemplo, mas você não pode colocar a quantidade negativa. Então, esse seria o modelo matemático que representa a situação real que a gente acabou de ver. Esse é o primeiro passo, que é exatamente traduzir a linguagem coloquial que a gente viu para a linguagem matemática. E aí, agora, tem um trabalho longo a ser feito. Mas isso virá com o decorrer da apresentação. Então, vamos olhar mais um problema, Grígoro, por favor, passa para a próxima, para mim, que é a próxima, transparente. Esse é um problema muito comum também, famoso, alocação de recursos. Isso, quando a gente imagina uma grande empresa que ela deseja fabricar N produtos, que eu chamei de PJ, e para fabricar coisas, a gente precisa de recursos. E aí, a gente está dizendo que a empresa precisa de N recursos RI. Então, cada produto PJ requer uma quantidade de recursos, que a gente chamou de AIJ, para ligar o produto PJ com o recurso RI. Aí, vocês já começam a perceber uma linguagem matricial aí, e depois vai ficar claro como é que a gente entra com as coisas que a gente estuda no curso de Exatas, Engenharia, Matemática, etc. E, obviamente, cada recurso é finito. A empresa não tem uma infinidade de recursos disponíveis. Então, cada recurso está disponível em uma quantidade que foi chamada de QI. Então, dado que cada unidade do produto PJ rende um lucro, aí isso tem que ser sabido também, LJ, o que se quer? O que se quer, a empresa quer saber o seguinte, qual a quantidade e quais os produtos PJ que eu vou produzir para que eu tenha o quê? Lucro máximo. Então, vocês podem ver o seguinte, é um probleminha, a descrição dele é razoavelmente simples, ela não é difícil de entender o que se quer, e aí o modelo matemático que traduz isso, a gente pode observar na próxima transparência. Grígora, por favor. Então, de novo, XJ, vamos chamar a quantidade do produto PJ a ser produzida, esse é um modelo linear também, o que se deseja é maximizar a função lucro, que é o L1, é o lucro de cada produto, L1 é o lucro do produto P1 de cada quantidade que vai ser produzida. Então, a função é muito simples, é o somatório de LI ou LJXJ, de 1 a N, mas a gente tem essas condições e restrições, porque senão o problema seria irreal, bastava eu produzir infinitos produtos e eu teria infinito lucro, eu ganharia todo o dinheiro do mundo que é finito, o que não faz sentido. Então, essas restrições, cada linha delas, ela representa exatamente a restrição em cima da quantidade de produto disponível. Então, os AIJs representam a quantidade de recurso para fabricar o produto PJ. Então, cada linha restringe a quantidade de recurso RI, no máximo QI. Então, a gente tem essa situação, de novo, XI tem que ser maior ou igual a zero, porque eu só posso produzir zero ou um número positivo de produtos e isso, se vocês repararem, de novo, representa um modelo linear, todas as equações envolvidas, as expressões, desculpe, temos inequação aí, todas as expressões envolvidas são lineares. Então, esse é um primeiro caso. Se vocês imaginarem uma empresa como a Nike, sem fazer propaganda nenhuma, não estou ganhando nada para falar da Nike, poderiam ser Adidas, Coca-Cola, qualquer outra coisa, mas grandes empresas, vocês podem imaginar que esse tipo de modelo pode ajudar a empresa a tomar decisões, uma vez que a gente pode imaginar a quantidade de produtos disponíveis ou que essas empresas disponibilizam no mercado. Esse seria o nosso segundo exemplo, o terceiro exemplinho, eu não lembro qual é, vamos ver agora, também interessante, bastante simplificado, teve que ser assim para que a gente possa entender as equações, mas que já vai dar uma dimensão da dificuldade que esses problemas podem, digamos, enfrentar, até para modelar e depois até para resolver. mas o fato é o seguinte, o que se quer é ligar, uma empresa de engenharia planeja construir uma estrada que ligue em duas cidades, A e B, distantes, digamos, L quilômetros, uma da outra. Só que a região aí, nesse problema, supõe-se muito acidentada, uma região montanhosa, por exemplo. E aí, para simplificar o modelo, considera-se o custo da obra diretamente proporcional ou proporcional ou só vai se considerar isso, ao volume de terra movimentado. O que você vai ter que tirar de terra e o que você vai ter que aterrar. Então, você vai tirar de um lugar, colocar em outro, mas isso representa movimentação. Então, esse volume vai ser o preponderante no custo da obra. Agora, tem algumas situações, para evitar subidas ou descidas excessivas, pede-se que a inclinação máxima não deve exceder um número que eu chamei de alfa. E para tornar a viagem confortável, você não deseja toda hora sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, isso é uma coisa ruim, a taxa de variação da inclinação não pode exceder beta. Então, o que se quer é o traçado da estrada que minimiza o custo da construção, claro, e assegure essas condições impostas sobre a inclinação e a taxa de variação. Então, na próxima transparência, vocês vão conseguir perceber coisas que, quem está estudando cálculo 1, vão aparecer, vocês vão perceber que essas coisas vão aparecer e uma linguagem que vocês, de alguma forma, provavelmente já ouviram falar. Então, para modelar isso aí, nós vamos considerar Y de X da altura da estrada no ponto X, que vai variar no intervalo zero a L. Imaginando que a cidade A está no ponto zero e a cidade B está no ponto L. E vamos considerar H de X a altura natural do terreno no mesmo ponto X de zero a L. Disponha que A seja a altitude da cidade A e B seja a altitude da cidade B. O que você quer? O que a gente quer? A gente quer minimizar o custo da obra, obviamente, mas esse custo vai se dar pela movimentação de terra. Então, a movimentação de terra pode ser dada pelo módulo de Y de X menos H de X. Obviamente, o módulo aí é para não se preocupar com o sinal. Pode ser que o traçado final da estrada esteja abaixo, você tem que ter retirado terra, e esteja acima de buracos onde você pôs terra. E aí se dá a movimentação. Então, a função objetiva é dada por uma integral de zero a L através desse módulo dessa diferença. E aí a gente tem algumas restrições. A primeira delas é o módulo da derivada primeira ser menor ou igual a alfa. A derivada primeira é exatamente a inclinação. E o módulo da derivada segunda ser menor ou igual a beta. Isso nos dá a variação da inclinação, a derivada segunda. A derivada segunda é a variação da derivada primeira, e a derivada primeira é a variação da função original, que é dada por, que vai ser dada por yx. Obviamente você tem y de zero igual a A e y de L igual a B para ficar compatível com a altitude. Então vocês podem observar nesse modelinho, um modelinho razoavelmente simples, um probleminha simples de entender, mas a gente já percebe coisas um pouco mais complicadas. Função modular, as derivadas aparecem aí. Então já é um modelo que daria um pouquinho mais de trabalho para ser resolvido. Vamos um pouco mais adiante então. Por favor, Gregor, é a próxima. Esse é o outro modelo que eu pensei em apresentar para vocês, é um modelo também bastante simples, regressão linear. Isso hoje está muito em moda com inteligência artificial, machine learning, é uma parte de machine learning que simplesmente deseja encontrar uma reta e melhor se ajusta a um conjunto de pontos. Então aí eu considerei os pontos A e em RP e B, B e I são números reais. Então você tem pontos em RP mais um. Vamos para fixar a ideia e seguir a figura pensar em pontos em R2. Então para cada número real A e eu tenho um BI associado a ele. eu quero fazer isso, aproximar esses pontos por uma reta. Por que isso é interessante? Por exemplo, previsão de resultados futuros. Imagina que os médicos por exemplo tivessem ferramentas isso é uma coisa que se pesquisa e que está colocada o problema que está colocado em que com dados do seu paciente ou seus pacientes ele pudesse prever a probabilidade por exemplo do paciente desenvolver uma determinada doença no futuro. Então com base em dados existentes o que se quer é saber o que pode ou é provável de acontecer no futuro. Então essa machine learning inteligência artificial trabalha muito exatamente nessa linha. Vamos para a próxima transparência. então um modelo de regressão linear ele tem essa forma matemática você tem BI igual essa primeira parte é uma função linear que no R2 seria uma reta e no hiperplano no RN e você tem uma última parcela que é o EI esse EI é o que a gente chama de erro o XI e XP são os coeficientes do modelo EI é o erro e aí se a gente olha para uma linguagem matricial a gente começa a ver a importância da lógica linear e outras coisas a gente pode escrever esse modelo simplesmente assim B igual a X mais E o que se quer determinar é o X os coeficientes do modelo podemos ir para a próxima o primeiro método bastante famoso vocês já vão estudar esse método em cálculo diferenciado que é grau talvez eu não me lembro mas em cálculo numérico com certeza é o chamado método dos mínimos quadrados o que o método dos mínimos quadrados faz ele encontra os coeficientes XI minimizando os erros o que se quer é exatamente isso quando você julgar um AI e calcular a resposta pela reta ela seja mais próxima possível do BI que você sabia essa é a ideia então esse problema de inteligência artificial de machine learning que é uma parte de inteligência artificial ele simplesmente se reduz ao problema de otimização que é minimizar nesse caso a norma 2 ao quadrado ao quadrado é por uma simplificação de AX menos B e aí esse é um problema não linear mas ele é um problema diferenciável você pode usar derivadas para resolver esse problema às vezes quando o número de vetores e de informações é muito grande muito grande de problemas reais a gente pode ter esse número na ordem de milhões a interpretabilidade do modelo ela fica prejudicada então uma variação desse problema que é um problema de minimização sem restrições esse X é um vetor que está em R&D é quando a gente coloca ou quando se coloca restrição em cima do tamanho dos coeficientes então nesse caso a gente tem o que a gente chama de métodos de encolhimento um método muito comum muito famoso é o que eles chamam de laço e o que o laço faz é minimizar o erro que é a mesma função do mínimo dos quadrados só que se vocês olharem na última linha dessa transparência vocês vão perceber que tem uma restrição no tamanho dos coeficientes que usa a norma 1 onde que a norma 1 que é o que é o o máximo dos módulos de cada coeficiente a norma 1 ela é menor igual que um T esse T é um número prefixado então a gente já atinge já chega em um problema de otimização com restrição só que agora é não diferenciável você não pode contar com derivadas gradientes matriz esse ano esse tipo de coisa porque a norma 1 é não é não diferenciável então não vou entrar nesse detalhe a gente não teria tempo mas só para introduzir alguns termos que eu vou mencionar daqui a pouco mais uma por favor Gregorio eu acho que aí eu terminei essa parte deixa eu ver a próxima assim então eu perdi meio controle do tempo por isso talvez eu esteja falando rápido mas falta só duas transparências bom quatro na verdade professor você ainda tem oito minutos ah já tem oito então tá então acho que eu posso me acalmar um pouco então vamos lá olha só um problema muito interessante é dado por essa curva de láfia né o que que é a curva de láfia é uma curva que relaciona relaciona a alíquota de imposto que os contribuintes empresas e CPFs né pessoas físicas pagam para o governo tá com a arrecadação do governo então é muito interessante porque se vocês conseguem observar se a alíquota no eixo X nós temos a alíquota tá se a alíquota for zero o governo não cobra nada ele não arrecada nada obviamente e por outro lado se o governo cobrar 100% do que você ganha bom isso vai te estimular a trabalhar né você e as empresas e provavelmente o governo vai arrecadar zero também porque ninguém vai trabalhar porque ninguém vai entregar tudo que ganha para o governo então não faz muito sentido mas o interessante é que se a gente considera essa curva que dá arrecadação do governo em função da taxa como uma curva contínua então saindo do zero à medida que a gente vai aumentando a taxa a arrecadação do governo vai aumentando porque as pessoas vão pagando os impostos a questão é ela tem de voltar lá no ponto sem zero então ela vai ter um ponto alto que é o ponto de máximo então esse é um problema de otimização qual é a alíquota ideal qual é a alíquota que vai fazer com que a arrecadação do governo seja máxima é porque a partir de um certo ponto as pessoas podem começar a ficar desincentivadas a pagar imposto então imaginando um cenário ideal que todo mundo deseja pagar imposto aí não vamos entrar em outros detalhes que isso complica o modelo demais mas enfim então esse é o problema de otimização e os estudos os economistas que estudam isso eles eles têm uma 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 projeção assim os estudos apontam né para que para uma taxa em torno de 33% né então vocês veem também um problema razoavelmente simples de entender muito simples de entender né mas muito difícil até de modelar em função das variáveis que a gente possa imaginar né e aí o próximo então é mais uma aplicação de economia onde a gente vai mostrar todos esses que a gente mostrou até agora são são problemas de otimização escalar né isso eu vou deixar claro o que é agora nós vamos fazer uma introdução que é uma otimização multi-objetivo eu vou usar a curva de Philips né o William Philips é um economista se eu não me engano é escocês se eu não estou muito certo isso é irrelevante agora tá e segundo a teoria elaborada por esse economista Philips no curto prazo né a redução do desemprego né o aumento do emprego acarreta aumento da inflação e o efeito contrário também a redução da inflação acaba acarretando o aumento do desemprego não sendo possível reduzir ambas as taxas ao mesmo tempo bom qual que é o cenário ideal zero zero desemprego e zero inflação isso não é possível segundo Philips porque se você está com em pleno emprego ou uma taxa de desemprego muito baixa isso significa que as pessoas estão empregadas e elas estão com renda e elas vão consumir e isso forçaria o preço pra cima por outro lado medidas pra conter a inflação entre elas poderia ser por exemplo redução de crédito né aumento de taxa de juros pra pessoas enfim e isso inibiria por exemplo abertura de novas empresas e inibiria o aumento do emprego e criaria o efeito colateral maior desemprego e as pessoas teriam menos dinheiro menos consumo isso faria os preços descerem então segundo esse economista não é possível ter um mundo ideal as duas coisas se você quer mais emprego você tem que aceitar no caso o governo tem que aceitar um pouquinho de inflação se o governo quer baixar a inflação políticas de governo ele vai ter que digamos lidar com mais desemprego e aí a próxima transparência por favor Rodrigo e aí se a gente pensando agora no modelo matemático se a gente imagina que F1 te dá taxa de desemprego em função de variáveis que também são bastante complicadas de se estabelecer mas imaginando que F1 te dá taxa de desemprego e que F2 te dá taxa de inflação nós temos um problema que nesse caso a gente chama de bioobjetivo nós temos dois objetivos nós queremos minimizar F1 X e F2 X X está aí no conjunto ômega que também é provavelmente dado por um conjunto de desigualdades como aqueles que a gente viu antes mas o fato é você quer minimizar ao mesmo tempo essas duas funções sendo que há um conflito entre elas porque a solução ideal é o 0,0 e isso não é possível quando a gente olha na própria curva e isso gera um problema de otimização que a gente chama de bioobjetivo você tem duas funções nesse caso a minimizar então esses foram assim os modelos que eu imaginei para exemplificar como é que a otimização aparece na vida real e como é que a gente transforma a linguagem da vida real numa linguagem matemática pode passar para a próxima Grigori por favor agora sim eu estou realmente acabando só faltam duas então o problema geral de otimização agora a gente olha para a questão matemática agora o que a gente faz as pessoas engenheiros economistas matemáticos físicos cientistas da computação enfim o pessoal da área de exatas nós precisamos botar isso numa linguagem para a gente atacar o problema e resolver o problema então o problema geral de otimização é dado assim escrito assim dado uma função contínua continuidade é um conceito muito importante aqui dado uma função contínua vocês podem ver que é uma função vetorial e um conjunto ômega de Rn o problema geral é minimizar f de x com ômega desculpa com x nesse conjunto ômega esse é um problema que a gente chama de p então se k é igual a 1 o número de funções coordenadas da função f é igual a 1 a gente tem uma otimização que a gente chama de monoobjetivo ou escalar se k for maior ou igual a 2 então a gente tem otimização multiobjetivo se esse ômega for exatamente igual ao Rn a gente tem otimização sem restrições se esse ômega for um subconjunto próprio do Rn a gente vai ter otimização com restrições em geral nesse último caso de otimização com restrições esse ômega é dado por um conjunto de desigualdades e ou igualdades onde as funções G e H são funções vetoriais e a gente também pede que sejam no mínimo contínuas ok se elas tiverem pontos de descontinuidade a gente considera por partes mas o que a gente não quer e não representaria nenhum modelo real é que essas funções o conjunto de pontos de descontinuidade seja um conjunto enfim que não tenha medida nula que é um negócio que na prática da otimização a gente não não tem graças a Deus então indo para a próxima transparência por favor aí aí tem uma classificação geral onde algumas coisas já foram faladas mas repetindo rapidamente se F, G e H forem lineares aí considerando a transparência anterior no modelo geral o nosso problema aqui é dito linear caso contrário se uma delas for não linear ele é dito não linear no caso de problemas lineares existe uma uma sub-área da otimização que a otimização é linear e o método mais difundido e o método mais usado é chamado método simplex que é um método relativamente simples que usa basicamente noções de de álgebra linear e convexidade se os problemas forem não lineares mas diferenciáveis sem restrições ou seja se pudermos contar com gradientes derivadas enfim os métodos precursores são o método da máxima descida o método de Cauchy e o método de Newton claro que tem muitos outros mas eu estou me referindo ao que deu origem mais ou menos a digamos a coisa toda no caso de problemas não lineares diferenciáveis agora com restrições a gente tem como precursores o método de penalidades método de barreiras método de direções viáveis e método de pontos interiores entre outras coisas mas esses seriam os mais famosos e tem uma outra classificação que são problemas convexos e quando a gente fala convexo a gente está supondo não diferenciáveis então não podemos contar com derivada mas as funções são convexas então a gente substitui diferenciabilidade por convexidade a convexidade traz boas propriedades para os problemas e no caso de termos problemas com essa característica convexos sem restrições os percussores são métodos subgradientes e métodos de fecho e finalmente o pior dos mundos que a gente pode enfrentar são os problemas não diferenciáveis não convexos e com restrições então uma das possibilidades é usar a dualidade lagrangiana aí é uma outra teoria mas enfim que também ajuda muito na resolução desses problemas desses casos mais complicados então esse é um panorama geral de problemas de utilização e os métodos computacionais aí agora na próxima transparência realmente essa é a última por favor Grigori é professor é deu obrigada obrigada você por me avisar só para encerrar mesmo então gente olha só falar um pouquinho da teoria eu gostei disso eu acho isso maior barato eu gostaria de estudar isso o que você precisa estudar bom fundamental álgebra linear álgebra linear computacional você precisa saber programar desculpa programar computadores aí a linguagem bom enfim pode ser C pode ser Python pode ser Matlab aí depende muito do da sua o seu produto final né eu eu só eu uso praticamente só o Matlab minhas questões são mais acadêmicas e ele me é suficiente agora em outras situações linguagens mais próprias mais poderosas até eu diria seriam necessárias obviamente o cálculo diferencial integral é fundamental então vocês não estão estudando cálculo à toa né realmente tem razão para estudar toda essa matemática que às vezes eu sei que perturbo né a gente tem cálculo numérico que é fundamental também e áreas da matemática mais avançadas do que as anteriores até no contexto mais geral dependendo do problema que você vai atacar que isso é o análise no RN análise convexa eventualmente até análise funcional e eu não coloquei aqui porque realmente eu esqueci mas o Grigori me lembrou na palestra dele equações diferenciais tá às vezes parciais equações diferenciais ordinárias também dependendo do modelo de otimização você pode cair do problema de otimização você pode cair no modelo em que vai utilizar esse tipo de de teoria também tá e aí essa foi realmente a última eu Grigori por favor só a a última essas foram as fontes eu queria só só citar que as figuras foram tiradas do Google né pra não ter um problema de de autoria tá tirei todas as figuras do Google né e algumas coisas também dessas fontes aí então enfim então realmente agora eu eu termino eu espero que eu tenha um tempo relativamente curto eu gostaria de falar tem muita coisa pra ser falada mas eu espero que eu tenha dado uma ideia a minha intenção foi mostrar pra vocês problemas reais que às vezes são na linguagem coloquial simples né e os modelos que às vezes são simples mas às vezes são complicados né e todo ferramental é deixar reforçar a necessidade de se estudar matemática se você quer trabalhar com com modelagem tá então era isso terminando já desculpa extrapolação do tempo obrigado a todos pela atenção obrigado Grigori pelo trabalho aí passar as transparências vou cobrar depois eu pago um vinho Sandro você consegue passar o slide sozinho ou você quer ajuda também ô Grigori deixa eu compartilhar minha tela aqui se eu não conseguia aí você passa para mim o professor Sandro faz o teste queria agradecer ao professor doutor Juliano sou graduação em matemática pela Universidade Federal de Viçosa mestrada em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro atualmente é professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora e é coordenador regional do BM Universidade tem experiência na área de matemática muito obrigado Letícia Noemi agradeço o convite feito pela equipe que está organizando o congresso cumprimento meus amigos de mesa Vilhelmi Grigori Marco Aurélio um bom dia a todos que estão participando tem um cachorro de vez em quando vai sair o som dele não tem como evitar participando bom vamos ver se ele não atrapalha muito mas vamos começar a nossa apresentação vou falar um pouco de modelagem matemática mais ou menos do ponto de vista que eu entendo o trabalho a modelagem o que eu vou falar em parceria com os alunos que eu venho trabalhando ao longo do tempo o Felipe Toledo é o meu aluno de IC a Tatiana Danelon Noemi Monteiro são alunos do programa do mestrado acadêmico o Daniel é um ex-aluno o professor Daniel Gutierrez é um ex-aluno nosso aqui do foi professor substituto no departamento e hoje ele é professor da novidades católicas São Pablo lá no Peru bom então eu vou ser bem rápido eu vou falar de três modelos e tentar com esses três modelos que a gente faça um passeio aí pela matemática tá eu vou só um modelo vou falar de um modelo econômico um modelo de deformação e um modelo econômico tá é problema de equilíbrio ginéstico-nótico como econômico modelo de torção elastoplástica e o modelo o CIR em derivadas fracionárias né e as pessoas aí colaboraram com isso aí bom esse problema de equilíbrio ginéstico-nótico bom primeira coisa que é muito interessante desse modelo que leva o nome de dois matemáticos Cournot é francês viveu em 800 e ele foi pioneiro no estudo é um matemático misto a aplicar funções e equações para justificar né e esclarecer as ideias que ele tinha de economia já John Neff ele no século passado nasceu em 1928 né e ele fez um trabalho célebre que é uma tese de doutorado em teorias de jogos impressionante 27 páginas só isso e revolucionou digamos toda a linha de noções de equilíbrio econômico que passaram a usar né a teoria dele pra gente entender né todo esse processo são pra você ver o problema de equilíbrio de Néstico-nótico precisou de dois matemáticos para fundamentar o que a gente define hoje de problema de equilíbrio né associado a Néstico-nótico mais de 150 anos então só pra gente entender todo esse caminho né eu chamo aqui de pavimentando o caminho a gente até que não precisaria de matemática do ponto de vista da beleza do problema né um bom conhecimento de cálculo análise e programação matemática a gente consegue fazer compreensão desse modelo só pra destacar alguns matemáticos que ajudaram a constituir esse caminho pra que esse problema pudesse ser formulado Isaac Newton e Leibniz né os pais aí do cálculo e da anotação do nosso cálculo aí destaco Euler Bousano Cochi tá entre outros não dá pra colocar tudo aqui e faço um destaque especial no que a gente chama aqui de trabalhação matemática de condições de KKT que são relacionadas com problemas de imunização com restrição como o Willian comentou aí né que foram ouvido por Willian Carus Alcum e Albert Tuker e vale mencionar aqui que Nesch John Nesch foi aluno de doutorado de Tuker então tem muito a ver com essa teoria de KKT ele aplica um teoria de teoria dos jogos bom então vamos direto ao problema né é a ideia é o seguinte é Cunó ele pensava em um mercado que tivesse N empresas que produziam o mesmo produto e essas empresas colocassem esse mesmo produto no mercado o preço desse produto era definido pela demanda pela quantidade desse produto no mercado logo uma empresa que tentasse produzir mais nem sempre significaria que ela ia aumentar o lucro já John Nesch pensava numa estrutura de jogos N jogadores jogador tem a sua estratégia cada jogador tem a sua função que diz o quanto ele ganha e perde com aquela estratégia e o jogo é jogado quando todas as estratégias estão na mesa então para entender isso aí a gente tem um vetor que no caso nosso que a gente está ligado ao problema de equilíbrio econômico esse vetor que ele contém a quantidade que cada empresa produz essas N empresas N firmas Q1 até QN o Q grande ele é o total que é produzido esse total através da função demanda inversa dá o preço desse produto FI é a função custo então a UI será a quantidade que a empresa I vezes o preço do produto menos o custo de produção então cada empresa tem uma função UI que vai dar o lucro ou não daquele produto essa é a idealização juntando as duas ideias e aí a gente tem um problema nesse formato aqui é multi-objetivo você tem uma sequência de problemas de minimização para cada empresa interligados isso é o que a gente chama de problema multi-objetivo então o que nós vamos falar rapidamente aqui é exatamente o que Buff, Shirelli e Soiter eles pegaram esse modelo definiram e apresentaram uma maneira de resolver esse modelo porque a resolução de funções multi-objetivo é bem complicada ainda na época em que foi proposto as teorias de Nash então só para a gente também fixar a ideia desse como que seria esse problema de equilíbrio nesse gráfico cada curvinha dessa significa função lucro de uma empresa nós temos cinco curvas então são cinco empresas as bolinhas significa o que cada empresa decidiu produzir assim que a gente tem aquele vetor de produção de todas as empresas a gente tem realmente cada curvinha dessa as estrelinhas aqui representam o máximo de lucro que a empresa poderia então todas as empresas assim que ela falar vou produzir 10 15 20 cada uma delas elas vão olhar para a produção e falar se eu produzir mais eu ganho mais então há um movimento natural dela para aquela direção daquela cruzinha que é o máximo só que ao fazer isso toda a configuração do jogo muda o mercado muda porque ela vai introduzir mais produtos no mercado o preço vai alterar e aqui de novo a gente tem a configuração dessa estratégia que a gente pode associando que as bolas são para cá e dessa forma as empresas vão se alternando mudando até chegar no que a gente é estratégia vencedora ou o que é definido como equilíbrio ponto de equilíbrio de Neste que ele definiu no trabalho dele de doutorado que aqui é o que que significa o equilíbrio você vai ficar vai decidir a sua estratégia ou as empresas produzir e quando você olhar para a sua curva de lucro você está que não adianta você produzir mais ou menos você só tem a perder aqui você está exatamente no cume dessa parábola com cavidade voltada para baixo no máximo não vale a pena mudar a quantidade de produção então isso é o ponto de vista do problema multi-objetivo é bem complexo mexer com algoritmo dessa forma mas o que Muff, Shirelli e Soiter fizeram em 82 que ainda as coisas de programação matemática estavam começando a acontecer do de função multi-objetivo que é o problema que eu chamo aqui problema de equilíbrio que é da forma idealizada do problema de NERCH no próprio trabalho de NERCH consegue ver a equivalência entre esse modelo multi-objetivo com esse sistema de equações que a gente chama problema de complementaridade que também na época em 82 não tinha muita muito algoritmos para resolver e aí só o Fischirelli vão para esse problema chamado de otimização parametrizada que é um problema de otimização porém você tem que fornecer o Q grande e você vem cá e resolve e acha os Qzinhos que é a quantidade que cada empresa tem então eles levam para aqui e aqui tem técnicas de sobra na época para resolver é um trabalho muito legal vale a pena pegar esse paper para dar uma lida mas o meu interesse na época muito é entender por que a complementaridade é a referência para esses modelos de equilíbrio então a gente tem né ver nesse quadro aqui onde eu tenho algoritmos de que eu chamo de problemas de equilíbrio 1, 2, 3 desenvolvi tem a técnica por Muff e Shirelli e Soita e os dois algoritmos de complementaridade que eu trabalho então de longe o esforço computacional em termos de complementaridade é bem menor e sem contar que quando a gente escreve esse modelo nesse sistema permite a gente ir além com esse modelo né existem outras versões de livro dinético como equilíbrio dinético norte Steinberg que é esse modelo de equilíbrio com uma firma chamada líder de comanda para onde os associados né as outras firmas deverão ir para o ponto de equilíbrio onde ela quer maximizar o dela e que os associados vão para um equilíbrio mais baixo tá então é o trabalho que eu venho desenvolvendo junto com o Felipe né essa migração a esses outros modelos tá o legal é ver que uma técnica muito usada né na parte de matemática aplicada equivalência entre problemas né você tem um problema difícil de resolver você vai montando equivalências até chegar no processo e conseguir resolver bom passando então para um problema de torção elastoplástico tá é um problema dentro da engenharia muito estudado de forma bem rápida e simples sem entrar em muito detalhe a gente vai imaginar uma barra presa em uma das extremidades você dá uma torção nela isso gera uma força que vai fazer um deslocamento dos pontos né que constitui essa barra a gente faz uma seção transversal aqui tá o desenho desse T como se fosse uma seção transversal de uma barra como tá aqui e aí quando você dá essa torção e retira ocorre dois fenômenos quando o material é elastoplástico um é o elástico ponto volta a sua origem natural e o plástico ele não volta a sua posição natural ele vai ficar vai aparecer ranhuras fissuras não vai aparecer é a classificação do material que a gente chama de região plástica né no caso a barra vai aparecer uns calombos ela vai ficar um pouco torta então a ideia do problema de distorção elastoplástica é determinar exatamente essas zonas que a gente chama plásticas que são essas aqui onde tem esse pezinho né nas bordas aqui e a região elástica e e nós vamos filtrar todo o nosso estudo de um trabalho que mostra a experiência desse problema de distorção elastoplástica que é um trabalho de Brezil e Cibone de 71 um trabalho que foi divisor de águas para quem estuda esse problema de distorção elastoplástica então você precisa de muita ferramenta para tratar esse problema né diferente do que a gente tinha lá para pavimentar os estudos de NET para o Norte bastava um pouco de análise cálculo e programação matemática esse aqui além daquilo você precisa equações diferenciais análise funcional inequação funcional métodos numéricos né e entre outras coisas e aqui eu destaco algumas dessas que produziram essas ferramentas para a gente Lagrange Fourier aqui está Marie-Sophie Germain foi uma marca que a tese dela de mestrado era sobre elasticidade foi pioneira nisso infelizmente você vai acessar esses estudos ninguém toca muito no assunto né é muito badalado é o Von Miss mas ela foi pioneira no estudo de elasticidade dos corpos quem quiser vai lá no site da caravana que fala dela muito legal em análise funcional aí a gente tem Hausdorff temos a dupla dinâmica Rambaniker é o criador dos espaços onde vai morar a nossa solução em Soboleve e a gente tem uma galera muito interessante que trabalha com inequação variacional fizeram trabalhos maravilhosos Guido Stampak Jacques-Louis Leon Grouwinski Bessoassan Brezis né como já foi citado lá em cima e Pierre-Louis Leon que é o filho do Jacques-Louis trabalha muito nessa linha deixa eu entrar aqui William Prager e Tissuan que trabalharam exclusivamente com esse problema elastoplástico tá eu vou comentar rapidamente desses dois do William que como que se trabalhava com o problema elastoplástico na década de 50 né os trabalhos de Von Misse e Prager eles buscavam uma função FI que era uma função que dava o deslocamento do ponto na peça na seção transversal da seguinte filaplaciano é igual a uma constante nesse conjunto essa vai ser chamada conjunto elástico e quando a norma do gradiente dessa função for igual a uma outra constante vai chamar de região plástica e aí tá envolvida essas constantes aquela torção material e tudo mais bom é uma injosidade muito grande trabalhar com isso os dois trabalhavam assim no início dos anos 50 e aí por uma sequência de resultados de Tissuã na década de 60 onde Garabedian propôs a ele que olha não tô praticando constante não cara utiliza esse funcional aqui que tá aqui em cima e tenta minimizar ele dentro desse conjunto gradiú menor ou igual e assim ele fez e justamente naqueles anos 60 estampar que ali 11 estavam estudando exatamente buscar minimizações de funcionais dentro de conjuntos desse tipo por exemplo e ele faz uma sequência de artigos sobre elastoplástica utilizando essa ideia minimizar esse funcional dentro desse conjunto aí ele faz pra barra com a seção quadrada com a seção circular faz esses conjuntos de placidade que aparece características geométricas dele que essa curva que aparece aqui é uma curva de Jordan e faz todo um estudo e o interessante é que se você olha esses quatro artigos tá dando toda a dica que Bresis e Cibro 81 pegaram e conseguiram mostrar a equivalência entre resolver esse problema de inversão trocar ele por esse aqui onde você utiliza a mesma função Ju aqui o mesmo funcional linear você só muda o conjunto em que você busca a sua solução ao invés de ser norma do gradiente de U menor ou igual a 1 fica norma de U menor ou igual a 1 delta X quem é esse delta X? É a distância do ponto à fronteira do seu conjunto isso aí foi uma solução porque esse problema é o que a gente chama de problema de ciclo duplo e já tinha toda uma teoria desenvolvida de regularidade para esse problema que esse problema aqui facilmente se transforma em três equações aqui que é chamado problema de complementaridade que ao acessar essa equivalência e trazer para cá para essa equivalência em complementaridade que é a formula forte do problema a gente também tem a situação em complementaridade para esse caso mas só que aqui a gente é generalizado por conta desse gradiente de U aqui e assim é muito difícil resolver esse modelo bom é e aí os conjuntos de plasticidade que é dado por nome do gradiente de U igual a 1 e conjunto de elasticidade menor igual a 1 por essa equivalência pode ser trazido para U igual ao delta X e U menor que é delta X e é em cima dessa formulação que a gente vai explorar aqui as diferenças finitas não importa se ela não é tão boa muita gente usa elementos finitos mas a gente quer explorar muito a ideia de diferenças finitas e tentar aplicar aqui mas ainda é um tema a ser estudado e tem os resultados que a Tatiana já vem conseguindo aqui está o caso clássico da região quadrada a região retangular que está a função de deslocamento para essas regiões de plasticidade no quadrado temos aqui uma região bom vai aparecer um zumbido aqui porque meu aparelho a bateria se caiu logo não sei se apareceu aí parece que mudou a tela apareceu aqui um gráfico plano e uma superfície no R3 ou duas tá vocês estão me ouvindo ainda? sim só um pouquinho desumbido mas dá para ouvir bem eu vou tem um problema no meu aparelho aqui vou tentar aí se estiver atrapalhando eu deslogo e logo tá bom então aqui é uma barra circular é muito complexo pensar em diferenças finitas para essa barra circular não é sempre assim então ela já conseguiu fazer essa esse modelo a gente tem que fazer uma mudança para um setor retangular resolver o problema aqui e voltar de novo para cá então aqui está o desenho das regiões o azul é a plástica o amarelinho é a zona elástica e aqui a situação em levar para o modelo sair do disco e ir para o retângulo a solução e aqui a gente vê o compartimento que dá no caso da barra circular nós temos aqui aparece um rizinho que faz o papel da delta x onde que vai a distância do ponto a fronteira vai ser um ônibus nós temos o perfil também de um L que tem o desenho das regiões plásticas se formando a dificuldade dessa modelagem é justamente capturar aquela função delta x a distância do ponto da fronteira você observa que já começa a ficar um pouquinho mais enjoada a expressão aqui aqui está o deslocamento da função u e aqui aparecem os campos de vetores e as curvas de níveis da função aqui é só um modelo que é o seguinte esse aqui é um exemplo que está no livro de Grovinsky e Lyon de Análise Numérica para Inequações Eles dizem que esse aqui é um exemplo de elastoplástico só que a gente eu ainda não encontrei na literatura um modelo que fala que esse C que aparece lá naquele funcional ele é definido de um valor constante logo ele não poderia oscilar dentro dessa placa só que eles apresentam isso aqui e nós resolvemos esse modelo lá não sei se fisicamente faria sentido pelo que eu já andei olhando não conseguia ainda motiva para o fato dele oscilar dessa forma mas o que me chama mais atenção é que eles não comentam nada eles dão esse exemplo que falam tá aqui a solução e racham fora do exemplo e aí me causa um desconforto muito grande porque essas regiões aqui dos laterais faz contato com aquela alta X mas essa do meio então na resultado de equivalência de Bresil era para que essa região aqui só que ela aparece porque o gradiente de U aqui é igual equivalência a gente tem que tomar cuidado em usar e aqui é o caso da barra circular se eu observar que na barra circular a gente não apareceu essa região central então é um tema que eu e a Tatiana a gente está tentando explorar para fazer esse entendimento e os cuidados que a gente tem que ter ao usar formulações equivalentes porque ao fazer um se tornar em outro podem ser perdidas no meio do caminho então aí está o tema bom vamos passar para o modelo epidêmico bom vou tentar contar rapidinho essa história aqui eu não trabalho nunca conheci sequer sei o que é SIR essa foto apareceu para mim no Twitter no dia deixa eu ver se aparece essa tela aqui no dia 13 aparecendo a tela para vocês aí não mudei é exatamente no dia que a universidade sim apareceu eu conheci essa foto aqui no dia 17 do 3 justamente no dia que a universidade suspendeu o calendário eu estava em casa estava navegando pelo Twitter e apareceu essa foto eu não dei muita atenção para ela não conheço nada disso deixa eu seguir mas um cara fez o seguinte seria interessante usar derivadas fracionárias nesse modelo logo embaixo ele comentava logo embaixo ele comentava fizeram isso bom então isso me despertou interesse sem contar que no dia seguinte a própria Noemi já tinha me feito me fez o mesmo comentário estão usando derivadas fracionárias para o modelo da Covid e tal eu falei vamos estudar esse modelo e a partir daí começou a estudar então vamos começar a estudar essa parte desse modelo então falando rapidinho é um modelo compartimentado a gente tem aqui três equações onde a primeira equação diz respeito ao ponto de pessoas suscetíveis a segunda dos infectados a terceira dos recuperados o R e o A aqui são as taxas de transmissão e a taxa de recuperação esse é um modelo bem simples foi proposto por Kermark e McDrink em 1927 tá eu aconselho a pegar esse artigo e ler tem muita conta interessante os caras criaram todo esse modelo com uma matemática que eu chamo raiz porque hoje a gente tem sistemas dinâmicos toda os caras não tinham isso na época o que fizeram é bacana vale a pena ver e essa equaçãozinha aqui em cima S mais R é para deixar a população você não quer que a população varie durante o momento que está sendo realizada é uma equação também que compõe esse modelo então a gente tem aqui a curva dos infectados do formato de uncina dos suscetíveis dos removíveis dos recuperados é mais ou menos simétrica essa S aqui bom não conhecia nem esse modelo e de derivadas fracionárias eu só sabia o que era derivada que a gente estuda no cálculo e fracionária eu imaginava que era uma fração só isso que eu sabia então meu amigo a coisa aí o buraco é bem mais embaixo não adianta eu ter a estrada pavimentada não adianta ter aquelas ferramentas que eu falei você precisa de um guia não é qualquer guia tem que ser um guia do mochileiro das galáxias porque se for dar de forma mais profunda nós vamos ter que passar por probabilidade estatística cálculo relacionado sistema dinâmico métodos numéricos para cálculo relacionado processo análise complexa e o que eu chamo de funções especiais são funções que eu nunca tinha visto na minha vida tá coisas que bom não é nem bom falar cada bicho muito feio aqui mas são legais no final a gente se acostuma com elas e aqui eu destaco algumas pessoas que claro acompou esse guia para poder estudar esse modelo né L'Hôpital Alson Laplace Rioville Rima né o Abel da álgebra ele também contribui com uma equaçãozinha com uma bacana Haviside Pancarrê bom aí vem uma sessão de matemática que eu nunca tinha ouvido falar até o momento nem sei se eu vou pronunciar os nomes certos aqui só um minutinho tá quase acabando o tempo tá mais uns minutinhos só tá bom tá jóia vou tentar finalizar bom então esses matemáticos aqui ajudaram mais na parte fracionária bom então a definição do que eu vou comentar o que seria uma derivada fracionária de Rima L'Hôpital e derivada fracionária de Caputo as definições já são complexas de ver uma diferença básica entre as duas é que a de Rima L'Hôpital tem esse símbolo derivado inteira para o lado de fora enquanto a de Caputo tem um símbolo derivado do lado de dentro tá e aqui é uma função aquelas funções especiais de Mira Gleff tá conhecida de dois parâmetros consegui aí o tempo tá acabando então na tentativa de estudar o modelo aqui é o que ele considera o modelo dos pais e aqui o fracionário tá então quando a gente iniciou esse estudo o que ele chamava modelo fracionário com derivada de Caputo um artigo dava esse cara como modelo outros artigos dava esse como modelo olhando brincando do jogo de sete erros você vê que o modelo clássico pra esse aqui é que aqui aparece a tal derivada fracionária mas as taxas as coisas são iguaizinhas já no que eu chamo de caso 2 é o que aparecia nos outros modelos nos outros artigos as taxas apareciam com esse expoente alfa aqui o que era pra regular a unidade na taxa com respeito ao tempo porque com as derivadas fracionárias o tempo era elevado a alfa menos alfa bom a gente não tava muito satisfeito com isso e muito menos porque a gente queria também aplicar o que todo mundo tava fazendo derivadas fracionárias em cada componente diferente só tinha chegado em umas contas muito devido porque a gente já tinha todos esses códigos já tava rodando os testes numéricos só que essa equação aqui que todos falavam que ficava constante o número em função do tempo o NT nessa soma era constante ao longo do tempo isso não é verdade pro caso fracionário mas ninguém citava isso a gente chegou nessa equação aqui e aí a Noemi me apresenta esse artigo em que o cara escreve sete páginas de seu pau na comunidade sem tipo usando ele fica usando derivadas fracionárias e que sequer se dá um trabalho de comentar esse tipo de coisa de verificar que a taxa com que você sai do compartimento S é diferente com o que você sai e a tal conservação de massa então isso tudo aí nos fez migrar para um outro modelo que é de 2017 dos australianos esse pessoal essa galera aqui e que aqui o interessante é o seguinte a derivada fracionária aparece encravada aqui no meio do lado direito e é de rima e ouvido não é a gente fez uma pesquisa e só achamos três trabalhos dos mesmos e uma tese de doutorado que é da ANA só isso que tem sobre esse modelo e o interessante desse modelo é que eles partem dos modelos e chegam aqui cada igualdade provada matematicamente e você consegue chegar no modelo dos pais bastando fazer os alfas e beta que são os expoentes da derivada fracionária iguais a um e tomando constantes aí né aqui é um modelo vital você o modelo dos pais que eu chamo dos pais lá tá terminando vou encerrar aqui só pra mostrar né a gente tem os modelos aí pra caputo que verdinho é a soma do IS e R e você vê que não preserva essa linha amarela seria a soma dos N seria o N fixo né deveria estar ali em cima então esse é o caso quando o alfa é igual preserva mas quando é diferente não preserva e ninguém comenta isso e é devido àquela equação que eu mostrei para vocês aqui é o sistema UV aquele dos australianos perfeito né permite que os parâmetros dele a gente consiga fazer no caso a gente fez os testes por constante variável e oscilatório tá então captura bem o fenômeno tá e aqui são gráficos que a Noemi vem trabalhando o trabalho que ela vem realizando comigo com isso aí os gráficos que ela gerou tá também para esse modelo dos australianos e que compõem um caminho para uma revista já contando toda essa história que eu falei muito rápido para vocês e bom ver o que acontece e é isso aí desculpa aí o tempo extrapolado para muita coisa e o zumbido não tem como evitar tá muito obrigado muito obrigado professor Sandro pela apresentação e agora vamos receber finalmente o professor Marco Aurélio professor Marco Aurélio possui graduação em matemática pela UFJS mestrado em educação pela UFRJ e doutorado em educação matemática pelo NEP Rio Claro atualmente é professora de juntos da UFJS no departamento de matemática tem experiência na área de educação básica e educação matemática agora é bom estão me ouvindo aí Noemi sim já são 20 minutos não é isso? isso só para eu iniciar o cronômetro aqui beleza bom bom dia a todos e a todas que estão aí com a gente quero agradecer a organização do evento os estudantes que se colocaram à disposição para fazer esse evento aos professores que também auxiliaram aí os estudantes a estruturar esse evento eu acho que esse evento com a P1 ele deveria ocorrer quatro vezes ao ano e independente de pandemia ou não deveria ser online porque é muito mais barato e muito mais prazeroso também fazer esse tipo de evento online que a gente tem que se acostumar nos próximos anos vai ocorrer bastante e é um evento praticamente sem custos você não tem custo então parabéns aí aos estudantes pela organização muito bem organizado e serve de exemplo aí até para nós professores quando vamos organizar eventos a gente tem que contar com o maior número de pessoas que queiram ajudar e vocês que vão ser professores pesquisadores tem que desde cedo também ter essas habilidades competências de fazer um evento científico de alta qualidade eu só sugeriria no próximo que fossem submetidos trabalhos que pudessem ser submetidos trabalhos de iniciação científica de relatos de experiência fazer um comitê editorial para a gente poder fazer um evento que ganhasse mais prestígio do que já ganhou né basta ver o número de pessoas interessadas por exemplo modelagem matemática bom a fala dos meus colegas né o Vilhelmi foi meu professor na graduação hoje eu tenho prazer de ser colega dele né de departamento o Sandro também quando entrou na universidade eu eu tive um breve contato embora não tenha tido prazer de ter sido meu professor é um amigo também um colega nós já fizemos várias coisas juntos né nos últimos anos e o Grigori que foi meu colega né eu tava eu sou um pouco mais velho que meu colega ele tava no meio do curso não existiu o Grigori aí e aprendi muito com a exposição dos três colegas parabéns pela pela abordagem no meu caso eu vou eu não vou usar slide porque eu queria jogar umas sementes né eu não vou tratar dos temas que eles trataram obviamente que a minha linha de modelagem que eu tô no grupo de trabalho da sociedade brasileira em educação matemática né o GT10 é um dos grupos mais antigos que tem nessa matemática é Brasil e esse GT de modelagem é um GT muito grande é um GT que tem pesquisadores de do Brasil obviamente mais conexões com com o mundo todo eu reconectei aqui o cabo se tiver algum problema é só me falar aí no no chat tá certo? tô acompanhando o chat também necessidade de ficar olhando também só ouvindo acho que fica melhor então eu tô nesse GT já há 10 anos né depois que eu terminei lá o doutorato que a CAPES me patrocinou na UNESP e venho aprendendo porque esse é um GT que tem os pesquisadores assim com mais artigos publicados no exterior também esse o que que trata modelagem matemática no âmbito da educação matemática né são pesquisas que são realizadas em salas de aula de matemática tanto do nível fundamental 1, 2 o ensino médio a ideia é inverter um pouco a lógica de formação de professores formação é colocar na forma né é você formar formatar um professor nos moldes que você tem como referências né bibliográficas teóricas metodologia minha proposta já há algum tempo influenciada por um educador português que dirigiu a escola da ponte em Portugal José Pacheco é a transformação de professores né basta ver que a formação de professores não é suficiente e ficou evidente isso nessa pandemia só formar professores de matemática não é suficiente para resolver os graves problemas que a gente tem pela frente né tantos que foram espíritos que eles abordaram mas a formação de professores para lidar com estudantes de forma remota de ensino à distância ou com ensino híbrido né como está sendo bastante divulgado sala de aula invertida essa formação que foi a que a gente teve não é suficiente e está evidente nessa pandemia porque a gente se encontra no momento de decisões e muita insegurança a gente está aprendendo a fazer é a com fórmulas com equações isso também é mas a gente também precisa para tomar decisões fazer modelagens na nossa própria vida para tomada de decisões né você faz modelagem de uma situação problema seja ela qual for complexa ou simples para tomar decisões né e aí a melhor decisão a decisão ótima ou resultado ótimo é o que você vai escolher dependendo da sua do seu contexto né das suas possibilidades financeiras dos seus recursos tecnológicos como os outros colegas também apontaram bem né não tem como fazer resolver certos problemas de modelagem sem recursos tecnológicos robustos né laboratórios softwares e matemática né de fato então é o que eu proponho hoje uma mudança de mentalidade dos estudantes e dos professores dos estudantes que vão ser transformados né em pesquisadores em professores e não formados como era antigamente só né se formava a proposta de transformação ela é muito mais ampla porque ela coloca desde cedo o estudante em qualquer nível que ele esteja principalmente no fundamental como um investigador né um estudante questionador que vai resolver problemas e não ficar resolvendo exercícios né na modelagem isso fica muito claro resolução de exercícios é o que a escola em geral faz a resolução de problemas é o que um professor que é interessado em proporcionar aos alunos cenários de investigação por meio de projetos né e aí podem ser projetos da disciplina do professor ou projetos interdisciplinares ou transdisciplinares ou multidisciplinares né com outras disciplinas é propor aos alunos a resolução de problemas né que logicamente na sala de aula de matemática vão envolver problemas de matemática mas vão envolver também problemas socioculturais políticos religiosos né os alunos é diante do contexto social que eles vivem eles vão poder sugerir aos professores como aconteceu né com orientando meu de mestrado que agora está fazendo doutorado na Unesp e o Canedo ele a gente criou no Facebook um grupo que chama projetos de educação matemática desculpe projetos de modelagem matemática e nesse Facebook nós compartilhamos várias experiências né de como o professor pode fazer modelagem na sua sala de aula mais recentemente foi publicado uma uma guia né como fazer modelagem ou possibilidades para você fazer modelagem matemática na sala de aula é um guia de transformação de professores ou seja você que vai ser professor não interessa se é na educação básica ou superior um dia vai aparecer um aluno com um problema para você que você não sabe exatamente resolver imediatamente isso vai poder vai possibilitar a criação de um cenário para investigação esse cenário envolve um professor mediador que vai entre aspas ensinar mas também vai aprender com estudante como fazer para resolver um dado problema eles vão pesquisar juntos e eu fui a Edênis Frango que foi a minha orientanda de mestrado que defendeu o ano passado nós criamos um produto educacional que é um resultado de um mestrado profissional e esse produto é chamado de modelagem matemática um guia de formação de professores à época a gente ainda não tinha essa noção do termo transformação então ainda ficou formação esse guia está publicado no site do mestrado profissional em educação matemática ele pode ser fazer o download de graça tanto da dissertação quanto do produto educacional que é um guia e esse guia ele propõe como fazer modelagem na sua sala de aula então ele tem um contexto histórico depois ele tem os principais referenciais teóricos da área a perspectiva sociocrítica que rege a prática de modelagem que é você fazer modelagem de forma crítica né é é não 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 o som do Marco Aurélio foi embora seu som Marco Aurélio sem saber o que está fazendo essa voltou alô voltou voltou bom eu estou falando do guia né a modelagem bom tem a etnomodelagem as as TICs né que as tecnologias da informação e comunicação a modelagem de educação financeira modelagem de educação estatística a formação de professores na formação inicial e continuada que é importante não é só você dar um curso superior para a pessoa você tem que fazer formação continuada sempre basta ver que nessa pandemia a gente está tendo que fazer formação continuada para aprender a usar plataformas tem a educação matemática na educação infantil ensino fundamental médio na EJA né na educação de jovens e adultos no ensino superior e no ensino médio então esse guia ele habilita o professor a fazer modelagem na sua sala de aula nesses níveis desde o fundamental passando pelo médio passando pela EJA até o ensino superior né em geral no Brasil você começa a fazer pesquisa quando você vai fazer mestrado ou doutorado a proposta desse guia é que as crianças desde cedo nas escolas já possam fazer as suas pesquisas né mediadas por um professor que obviamente está capacitado a fazer isso né por isso a importância do guia para transformar a carreira do professor de matemática né a modelagem matemática como eu disse né na nossa concepção é para tomada de decisões então a gente não faz modelagem matemática para passar o tempo para porque só porque gosta né você reúne com os estudantes e eles trazem demandas né e esse guia ele foi gerado numa disciplina do mestrado onde os alunos tiveram que resolver né os alunos do mestrado tiveram que resolver um problema que aconteceu no ICE há três anos atrás aproximadamente foi a queda de um barranco lá no departamento de física onde é o estacionamento eles tinham que ir ao local e fazer um levantamento completo do que que aconteceu descobrir é descobrir quanto de terra tinha saído daquele local que foi o deslizamento e quantos sacos de areia foram instalados no local hoje se você passar lá não tem mais evidências claras do deslizamento porque aconteceu a replantação a obra foi feita isso isso ocorreu por causa de um entupimento na rede de encanamentos na engenharia e fez com que houvesse um deslizamento ali sem vítimas sem consequências mas virou um cenário para investigação e modelagem de um problema prático de modelagem também foi feito numa turma de graduação a resolução de um problema envolvendo modelagem que foi descobrir quantas pessoas caberiam para um show ali na praça cívica que é um local irregular em termos de dimensões não é um polígono regular ali onde as pessoas podem se distribuir para um show e como tinha ocorrido há alguns anos um show do Detonautas ali que foi um caos porque houve uma invasão na universidade milhares de pessoas e não tinha estrutura para isso a gente teve a ideia de tentar calcular qual seria o público seguro para estar na praça cívica e isso virou um problema de modelagem e por fim um terceiro exemplo que foi feito tanto pelo Neil quanto pelos meus bolsistas que a gente tem pesquisado educação financeira e transformado isso em vídeos mínimo para que o cidadão brasileiro tivesse uma tranquilidade para viver 30 dias com salário porque a gente sabe que no Brasil em média os trabalhadores depois do dia 10 não tem mais salário não tem mais dinheiro eles tem que entrar no cheque especial fazer empréstimo e levar os outros 20 dias do mês sabe lá Deus como isso é a realidade de mais de 80% da população brasileira algo em torno de mais de 120 130 milhões de pessoas vivem sabe lá como com 20 dias do mês sem salário para quem nunca viveu isso é um problema importante também de ser modelado por fim eu gostaria de dizer que esses cenários que foram apresentados aqui pelo professor Grigo e professor Sandro e professor Vilhelmi e por mim que estou falando por último são opções que cada estudante pode fazer para fazer pesquisa tá certo em modelagem matemática é uma área desafiadora onde você não sabe as respostas dos problemas em geral são problemas extremamente complexos em geral são problemas muito complexos como esse de você tentar calcular o valor do salário que um trabalhador tem que ter para viver dignamente com a sua família como podem ser problemas também teóricos né envolvendo temas sociopolíticos sociais tentar descobrir né como qual que é a melhor forma de você fazer uma eleição democrática né se é americana se é brasileira se é por sorteio né dos candidatos que vão ser eleitos enfim também é um problema que envolve o social político e envolve também ferramentais de matemática que você pode usar para tomar decisões por fim é importante dizer o seguinte há uma um artigo que chama ideologia da certeza que foi escrita por dois professores um professor Marcelo Borb e o professor Olhos Covismose esse artigo tem ele é de 2005 é uma teoria que eles desenvolveram a partir de leituras das pesquisas que eles fizeram né e que diz o seguinte independente do que dizem os dados né estatísticos matemáticos você tem sempre que tomar decisões é sabendo das incertezas que existem no dia a dia né você acha um índice esse índice ele tem uma margem de erro em qualquer área e principalmente tomando decisões levando em consideração o fator humano né não é porque todos os cálculos deram certo não é porque tá tudo funcionando que você vai julgar a certeza que os dados matemáticos estatísticos parecem oferecer e principalmente levar em consideração a vida humana a qualidade da vida humana e respeitar a diversidade cultural das das comunidades que vivem em cada país caso contrário nós vamos ter falas como de alguns governantes né que desmatar a Amazônia faz bem para o progresso pode fazer bem para o progresso e uma modelagem matemática em termos de economia pode provar isso mas em termos éticos desmatar a Amazônia para ter progresso é é questionável e não é uma falso do seu povo e com a natureza então é isso que eu gostaria de dizer vou parar por aqui e quem precisar de saber mais sobre as pesquisas que eu desenvolvo lá com o meu grupo pesquisa de ponto fjf eu vou deixar aí no chat o meu e-mail o meu celular né e aqui eu vou ligar rapidinho a câmera só para mostrar as publicações que a gente fez nos últimos tempos né então se der uma interferência esse aqui é um livro que a gente chama modelagem matemática e inclusão vai ser um dos livros que eu vou sortear tá certo na verdade vou sortear três livros que é desse exemplar aqui e tem vários capítulos sobre modelagem em vários âmbitos né no ensino fundamental médio superior numa proposta de inclusão do professor e do estudante fazendo pesquisa e modelagem então foi publicada da editora da livraria da física tá tem esse livro aqui que também foi publicado um capítulo nosso que é a reflexão e a prática no ensino médio aqui você tem uma prática de modelagem que foi feita com estudantes do ensino médio da escola estadual a duque de castias que foi um projeto do probic júnior né que eu é é orientei alunos do ensino médio do do colégio duque de castias da escola duque de castias e esse aqui é o último livro que foi lançado de uma parceria que eu tô com o pessoal da PUC onde eu oriento um doutorando lá eu co-oriento é um livro que saiu agora quem tiver interesse ele é um livro sobre educação financeira é o livro hoje mais vendido na área de educação matemática a gente já soube ele teve uma vendagem recorde na primeira semana porque ele tem artigos de pesquisadores de renome né eu humildemente tô nesse livro eu fiz o capítulo 1 é um livro de educação financeira pra quem tiver interesse então é o seguinte pra fechar minha fala os três primeiros participantes que entrarem no meu youtube no canal do youtube pesquisa de ponto fjf eu vou escrever aí no chat os três primeiros participantes que logarem lá e seguirem a gente eu vou olhar depois eu vou receber a notificação e vão receber receber de presente um livro beleza? então eu vou escrever agora lá no chat e aí vou encerrar por aqui um ótimo dia vou aguardar se tiver questões parabéns a a todos aí vou colocar as informações lá no chat agora obrigado professor Marco agora vamos às perguntas que já foram colhidas ao longo da ao longo da mesa se eu não me engano tenho uma pergunta pra cada professor eu vou fazer a leitura e passar a palavra pro respectivo professor certo? temos uma pergunta do André Julien Vasquez para o professor Grigori modelos aégeo é um modelo estudado da forma cir ou somente como oblação de mosquitos tem alguma solução de onda viajante cujo significado poderia ter no estudo da quantidade de pessoas infectadas não sei se eu entendi muito bem a pergunta mas passo a palavra para o professor Grigori Obrigado Nemi Oi André então respondendo ótima pergunta na modelagem de infectados esse modelo o CISF mostrou muito útil e de fato se vocês acompanharam o início da pandemia o modelo que estava sendo discutido é um modelo que é CISF é uma extensão do modelo que foi muito usado e o primeiro alarde foi do professor Neutra Russo da Imperial College ele foi o primeiro a adotar esse modelo e só que então os coeficientes que ele encontrou foram alarmantes para ele ia morrer a quantidade absurda de gente no Reino Unido inclusive essa modelagem fez com que o Reino Unido que não ia decretar a quarentena decretasse a quarentena uma grande hipótese para o modelo se funcionar é a seguinte a gente não sabe como o ser humano se comporta é muito difícil modelar o comportamento de um ser humano específico então porque os humanos são inteligentes bom aproximadamente e além disso o próprio ou seja se você publica um estudo esse estudo vai alterar o comportamento humano na palestra do professor Wilhelmi ele citou curvas Phillips curvas Phillips foram muito importantes é um exemplo na modelagem de processo de bolsa de valores assim que a curva Phillips foi publicada esse trabalho em dois anos já nenhum modelo hoje satisfaz curvas Phillips porque os algoritmos hoje levam em conta a curva Phillips e como as pessoas na bolsa querem ganhar dinheiro em cima de outras pessoas e todo mundo sabe desse modelo então levaram essas curvas Phillips em conta e hoje ele não funciona mais na bolsa de valores por exemplo que o professor ele é um colocado então modelar comportamento humano é muito complicado então como funciona o modelo CIR você não tem EDPs não tem equações diferenciais parciais você considera equações diferenciais ordinárias pensando que a variável do problema é o nível de contaminados e o nível de suscetíveis na população como um todo então ele supõe esse modelo CIR ele supõe que a população está constantemente em troca e a grande se vocês lêem o artigo do Ferguson que está online depois veio um modelo também muito interessante da Oxford sobre o coronavírus e hoje tem vários modelos no Brasil inclusive tem vários eu acompanho o Research Cape eu acho que a última vez que eu entrei tem 80 mil artigos já publicados com tema de Covid muitos deles são sobre modelagem então o que nós trabalhamos no laboratório no LAMAP com dengue é mosquito da dengue porque o mosquito não lê artigos certo não lê Globo não acompanha os noticiários então ele tem um comportamento mais aleatório e a gente sabe modelar comportamento aleatório então o que nós estamos fazendo é modelar apenas o comportamento do mosquito tendo uma hipótese e aí de novo a palavra modelagem significa que você simplifica a realidade então nós estamos supondo que se você tem uma região na qual tem muito mosquito infectado que é uma doença esses mosquitos vão passar a doença em diante ou seja é uma hipótese na modelagem que nós estamos fazendo então nós não existem artigos recentes inclusive que tentam juntar essa modelagem através de equações diferenciais parciais então da dinâmica espacial do mosquito você junta ela com o modelo CIR para ser humano e tenta calcular todos os artigos que eu conheço falharam ou seja é muito complicado você prever o comportamento do ser humano em uma região muito concentrada específica e nós criamos exatamente um dos grandes problemas em aberto hoje é a dinâmica populacional do mosquito espacial que é o que a gente está atacando então quem acompanha a área dessas doenças o modelo CIR é EDOS e 99% dos pesquisadores nessa área usam equações diferenciais ordinárias equações diferenciais parciais são um pouco mais complicadas mas elas permitem você tirar outras informações é por isso que nós estamos conseguindo trabalhos e publicar trabalhos em boas revistas porque é uma área em aberto é uma área interessante mas infelizmente ela conectada conectar esse tipo de modelo com o modelo CIR ainda é um problema em aberto já existem alguns artigos por enquanto eu vou dizer assim eu não sei como fazer já tem gente que publica mas eu acho que os artigos que estão publicados também estão ainda respondendo de fato as dúvidas tanto é que nenhum deles ainda foi usado na política pública de controle de nenhuma dúvida eu espero que responda muito obrigado muito obrigado professor Grigli eu gostaria de saber se o participante que fez a pergunta tem algum comentário se ficou bom deu pra passando para a próxima pergunta a qualquer momento se quiser ficou bom muito obrigada ele colocou aqui no chat tem uma segunda pergunta do Andrés também para o professor Rui Lhau a programação que é quadrática é usada para os mesmos problemas onde é usado programação linear especificamente simplex que critérios são usados para saber qual método usar bem olha só a princípio essa é uma parte que eu não trabalho com ela nem com ciplex nem com a programação quadrática eu trabalho especificamente com a programação não linear não diferenciável com restrições ultimamente o que eu tenho feito é tentado elaborar já até tem um algoritmo que eu propus na minha minha tese doutorado para problemas não diferenciáveis porém convexos e tempos depois eu modifiquei esse algoritmo usando exatamente dualidade lagrangiana para poder incluir restrições a princípio eu resolvia problemas sem restrições mas a programação quadrática e o método simplex ele é específico para problemas lineares e a programação quadrática bom como o próprio nome está dizendo problemas quadráticos que a princípio são não lineares a princípio não são não lineares então eu não saberia te dizer porque não é realmente uma uma área que eu foquei mas só para você entender às vezes você tem um método que ele pode ser aplicado em vários problemas por exemplo qualquer problema qualquer método a princípio para problema não lineares pode ser aplicado para resolver o problema linear a questão é que muitas vezes o problema ele tem certas especificidades que determinados métodos são mais apropriados para ele não necessariamente que um outro método não possa resolver então por exemplo se você aplica o método de pontos interiores para programação não linear ele resolve problemas lineares problemas lineares são problemas convexos por exemplo mas o que que ocorre pelas características de por exemplo problemas lineares ou problemas quadráticos ou até outro tipo de problema no caso dos lineares por exemplo o método simplex ainda continua sendo um método mais apropriado no sentido de rapidez computacional é isso que o importante a gente observar que quando a gente está trabalhando com problemas reais nós estamos falando de muitas vezes milhares de variáveis então são problemas que requerem esforço computacional tempo de computação muito grande né então quando a gente fala em problemas acadêmicos igual a esses que eu apresentei são probleminhas de poucas variáveis problemas pequenos e os métodos às vezes nem você não percebe nem a diferença em termos de tempo computacional né você usa vários métodos e até a gente faz isso para comparar né esse é o primeiro momento quando se propõe um novo algoritmo um algoritmo específico você compara com o que tem né e um primeiro critério tem outros critérios aí a gente já já tem que entrar em outras áreas de computação por exemplo questão de é é falhou o nome aqui agora mas é complexidade voltou complexidade computacional e como como que você determina a complexidade computacional no algoritmo depende do número de operações tem umas coisas que também não é uma área que eu eu conheço na verdade conheço nada sempre achei chato nunca gostei e acho que é por isso que nós temos profissionais de diversas formações né então na verdade não existe um uma pessoa quando a gente fala desses modelos que resolve tudo né a gente tem uma equipe a gente tem gente que coopera né então só para para dar um exemplo eu agora estou interessado nesses problemas de machine learning é onde eu apliquei o um um algoritmo como eu já disse que eu desenvolvi no doutorado e ele 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 resolveu bem porque por exemplo aquele problema do laço o mínimo os quadrados o problema do laço são problemas convexos né então os resultados a princípio foram bons até com problemas muito grandes com um número muito grande de variáveis então assim eu peço desculpa se eu não consegui é é tirar a sua dúvida mas é vai vai em geral depende também grande parte da característica do problema né então não sei se eu ajudei desculpa aí se não não ajudei muito obrigado professor pelo que o André colocou aqui no chat tá tudo bem ficou ótima explicação nós tínhamos também uma pergunta também para o senhor da Ivana Manfiococo também ela gostaria de saber os critérios utilizados para escolher o método mas eu acredito que a fala do senhor já tenha respondido mais ou menos essa pergunta eu queria perguntar para Ivana se tem mais alguma colocação enquanto aguardo aqui só fazer uma observação final gente para atacar e para resolver problemas né é claro que a gente vai se especializando não tem jeito hoje a quantidade de conhecimento é muito grande né e saber tudo é realmente difícil talvez eu particularmente como uma pessoa normal que me considero não teria tempo de vida para entender de todos os métodos então a especialização é uma coisa natural na nossa vida mas é importante que dentro da da área é quanto mais conhecimento tanto teórico né quanto do problema que você quer resolver é mais digamos assim acertada vai ser a sua decisão tanto na escolha do método né quanto na análise dos resultados depois tá bem ótimo muito obrigado professor Rilé tem uma pergunta para o professor Sandro é Noemi será que é que eu brigo eu posso interromper só um segundo sim só para tentar ajudar pessoal as mesas redondas que eu já participei e organizei é em geral os alunos tem muita pergunta do tipo o que é modelagem se ela se aplica aqui é onde posso procurar emprego depois aonde se usa não sei o que vocês estão em dúvida então a hora de perguntar eu acho que eu entendo que o chat às vezes a discussão desanda e vai para lados completamente nada a ver com modelagem com sorteio de livros por exemplo mas por favor se vocês têm dúvida porque assim ao terminar de responder vai ficar aquele silêncio estranho e por exatamente quando está numa sala aí as pessoas quando está numa sala as pessoas olham e ah então eu tenho uma dúvida eu estava com vergonha eu vou perguntar quando está online vai ficar meio estranho então por favor façam as perguntas sim sim obrigado me desculpe eu interrompei imagino muito obrigado professor é voltando aqui a pergunta que eu ia ler para o professor Sandro do Tiago de Angelis nesse trabalho do modelo cifracionário são discutidas as propriedades dinâmicas como pontos de equilíbrio estabilidade comportamento assintótico é o Tiago que fez a pergunta né isso bom Tiago esses modelos com derivados funcionários eles são discutidos sim esses pontos de equilíbrio cálculo do R0 né porém a gente tem que ter um pouco de cuidado como eu falei é uma é uma técnica muito refinada essa do cálculo fracionário tá é aquele modelo de caputo que tem a derivada né alocada no lado esquerdo dos modelos né ela como eu mostrei se você fizer uma pesquisa na internet e for baixando artigos você vai achar artigos de pessoas do mundo inteiro de brasileiros que colocam os dois modelos trabalham né com um dos dois modelos e aplicam resultados de sistemas dinâmicos né para aqueles modelos para poder descobrir aqueles pontos epidêmicos estacionários né e aí causa uma confusão muito grande quando você nota que eles usam o artifício de elevar o expoente alfa as taxas né você chega em formas um pouquinho diferentes e bom apesar de usar assim eu ainda fico meio reticente em crer naqueles resultados até porque aquelas coisas que eu comentei eles não comentam nos trabalhos eles adotam que a soma dos componentes vão ficar constantes e para alguns casos não fica então assim tem alguns resultados que vão mostrando para aquilo ali né já quando você olha para o modelo com a derivada de Riemann e o Willen alocada no lado direito daquelas equações se encaixa muito melhor as ideias de equilíbrio do modelo com a teoria que né quando aplicada no caso clássico você também tem a como respostas o cálculo do Rosero como é feito e e a sensação que eu tive né tanto a Noemi também ao comparar essas duas abordagens né é que nos pareceu mais natural aquele último modelo que eu coloquei lá de Riemann e o Willen né aquele formato apesar de que a matemática para chegar até ele é algo bem puxado precisa de técnicas muito apuradas não são bem simples de ser colocadas um tecnicismo mais pesado mais interessante vale a pena e mas tem que ter muito cuidado tem muito trabalho por aí que o conselho que eu dou é realmente fazer contas faz contas porque não dá para acreditar no que estão saindo com respeito a essas derivadas funcionais acreditar em tudo tem muita coisa que não é comentado nesses papers e que e a gente tem que ter esses cuidados apesar de alguns apresentarem essas dinâmicas e apresentar quais as diferenças ali no caso de Caputo com os expoentes elevados ali então algo ainda que eu não estou muito convencido daqueles resultados ali tá não sei se é só isso muito obrigada professor o Thiago tem algum comentário obrigada ele agradeceu aqui pelo chat muito obrigada professor Sandro tem mais uma pergunta que acabou de chegar para o professor Grigli teria como falar um pouco mais sobre sua pesquisa com a Shell o nome do participante é Luiz Henrique é opa então essa é obrigado pela pergunta eu esperava que que teria esse tipo de perguntas mesmo eu acho pelo menos quando eu estava na graduação eu sempre queria saber esse tipo de coisa então o esse projeto na verdade ele é muito interessante no sentido que nós falamos muito sobre em geral se você não sei se vocês participam dessas discussões em geral a gente mesmo não sendo especialista ou sendo especialista a gente vai discutir todo brasileiro é um técnico de futebol certo mas não significa que todo aluno de graduação pode muito bem ser como se diz modelo trabalhar com modelagem mesmo sem saber você pode estar interessado em discutir então nós sempre falamos que a matemática ela não recebe financiamento pois isso é mais ou menos mentira ou mais ou menos verdade do ponto de vista que você olha porque o trabalho de mostrar que a matemática é útil ela nunca é do empresário ela é da pessoa que vai fazer a pesquisa ou seja ele não sabe o que você é capaz de fazer e é ridículo esperar que ele vá até a sua sala bata na sua porta e gaste horas e horas dele perguntando me explica o que você faz talvez eu consiga encontrar uma aplicação então eu um pouquinho de pré-história eu fiz um post-doutorado na Universidade Técnica de Delft é uma universidade líder mundial em pesquisas com petróleo ela na área de engenharia civil naquele ano ela conseguiu naquele ranking que é essa ela era a quinta melhor do mundo ficou apenas atrás de topes conhecidos como Stanford Rice e Imperial College e ficou na frente da Harvard em engenharia civil então eu fiz postdoc lá e aprendi muito exatamente engenharia eu fui lá eu gastei um ano eu não estava estudando matemática eu basicamente uma instituição física engenharia tentando trabalhar e visitei algumas empresas então isso fiz várias parcerias e consegui propor essa pesquisa sobre modelos ou seja nós estamos fazendo matemática nós estamos provando teorema e hoje é o único projeto toda a Shell Brasil na área de matemática então tem outros projetos que tem matemáticos envolvidos mas eles também tem parte de engenharia o grosso do projeto é parte de engenharia química o nosso projeto se chama modelagem matemática e computacional de escoamento de espumas e minas porosas então é um projeto exatamente voltado a matemática é um marco no sentido que hoje sem dúvida é um dos não vou falar o valor mas é sem dúvida talvez um dos maiores projetos que tem no Brasil na área de matemática em todas as empresas de petróleo ou anel etc todas as grandes investidores em pesquisa hoje eu acredito que é o maior projeto da UJS em valor ele e é o único da Shell exclusivo de matemática a Petrobras tem projetos em matemática mas a Shell não tinha antes desse então o agora sobre o que a gente faz normalmente tem muito por favor se você tem dúvidas mais específicas pergunte nós temos uma equipe de 19 pessoas trabalhando então nós temos vários o projeto é dividido em subprojetos então são três frentes de ataque diferentes então eu sou coordenador do projeto como um todo mas eu sub coordeno subparte da matemática exatamente nós estamos procurando soluções analíticas existe uma outra subparte também que procura simuladores numéricos não deixa de ser matemática essa parte é coordenada pelo professor Yuri do departamento de ciência de computação e uma outra parte que é quantificação de incertezas tem muito a ver com a palestra do eu acho que o Wilhelm falou de métodos mínimos quadrados então essa seria para explicar mais ou menos o que a gente faz nessa área ou seja quando a conexão entre dados experimentais e o estudo teórico essa parte é coordenada pelo professor Rodrigo também do departamento de ciência de computação também participe o professor Bernardo Martins do departamento de ciência de computação também nós temos vários pós-doutorandos doutorandos pesquisadores da última estrada etc então temos técnico enfim é um projeto grande não sei se em linhas gerais eu vou responder se tem perguntas mais específicas você pode ou qualquer outra pessoa pode perguntar no chat agora só sobre uma coisa mais específica que nós estamos fazendo só para ir para sem puxar os slides o seguinte nós como que é feito produção de petróleo assim você tem os softwares comerciais e esses softwares comerciais eles não são feitos para falir não falhar nenhum sóter é feito para isso e se alguns de vocês não é todos provavelmente mas fizeram curso de análise numérica vocês vão ver que para um software funcionar é muito complicado ou seja existe problema de convergência consistência suavidade de soluções enfim estabilidade de soluções tem muitos problemas como o software funciona sempre ele tem algumas rotinas que são chamadas de suavizadoras regularizadoras para que ele não exploda então então o o que acontece você para você o que engenheiros fazem o primeiro você tem uma pesquisa geológica que descobre indícios de que é petróleo depois você faz alguns furos teste e você realmente descobre qual tipo de rocha tem lá embaixo e se tem petróleo ou não e depois você tem que aí sim projetar como usar o reservatório e nessa hora você usa softwares comerciais o software mais usado no planeta chama stars para vocês terem uma ideia o contrato da shell com stars ele é global é uma empresa canadense líder na área empresa chama cmg o software chama stars a empresa chama cmg e se não me engano o contrato da shell com eles é 100 milhões de dólares por ano por uso de software então ou seja então o que acontece eles querem saber ou seja eu convenci que eles querem saber se esse software funciona ou não então para alguns casos bem particulares nós conseguimos modelar o fenômeno porque o fenômeno de escoamento de espuma é um fenômeno não newtoniano um fluido não newtoniano não linear então para alguns casos nós conseguimos soluções analíticas e a solução analítica por mais modelar que seja ela é absolutamente correta então se eu coloco ela dentro desse software e eu tenho solução analítica eu posso dizer qual é a diferença entre o software e a minha solução em momento nenhum eu posso substituir o software ou seja deixar isso bem claro que uma empresa que tem de computação científica que tem o giro anual de dinheiro na ordem de um bilhão de dólares ou seja ela você não consegue competir com ela mas eu consigo falar em caso muito específico para equações muito particulares e ela comete um erro qual o erro que ela comete para que lado para mais para menos para como ela consegue pegar a solução então esse estudo foi então essa proposta foi tão interessante que o representante da Shell mundial veio aqui no Brasil apresentei esse projeto para ele e ele ficou curioso porque a própria Shell não faz esse tipo de pesquisa em Anos Pertães então na próxima se a pandemia não tivesse estourado eu estaria apresentando nosso projeto em Anos Pertães era projetado em maio eu estar lá apresentando essa ideia então essa é é claro que eu pulei todas as partes matemáticas eu dei uma explicação por cima mas é essa é o que vale o ouro né então essa é o resumo por ter respondido muito obrigada professor Grigori quem perguntou tem algum comentário alguma coisa o Luiz Henrique agradeceu o senhor e chegaram mais duas perguntas para o senhor aqui no no chat só lembrando a mesa a gente vai encerrar ela meio dia e tem mais essas duas perguntas e uma pequena finalização mas acredito que dê tempo bem uma pergunta da Ivone professor Grigori poderia comentar como foi a entrevista que foi feita no ano passado para o aluno Pedro Lugão sobre o estudo para a ETSA a Egipte claro Ivone obrigado estou com o microfone ligado Ivone obrigado pela pergunta falando nisso Ivone por exemplo ela trabalha com alunos de mestrado a matemática ela trabalha com outro tipo de fenômeno que não é espuma solvente o trabalho também um fluido no lintoniano do ponto de vista matemático bem complexo então a entrevista com Pedro foi como se diz você sabe que em Grécia em grego crise palavra crise em grego significa oportunidade então o fato de que o governo está cortando dinheiro absurdamente de todas as áreas de pesquisa e educação às vezes é benéfico porque aí finalmente começaram a pessoas começaram a perceber que o dinheiro está indo embora então nós precisamos convencer os chefes que mantenham o financiamento então o FJF não foi única por exemplo uma empresa enorme agora como exemplo está fazendo é líder de vendas de equipamentos de pesquisa da simulação eles que vendem se chama HTS HPC de São Paulo eles que vendem se não me engano todos os equipamentos da Dell então eles perceberam que essa empresa ia falir se o governo para de investir em pesquisa os pesquisadores do Brasil inteiro não vão ter dinheiro para comprar equipamento essa empresa é falente eles começaram a fazer vídeos muito interessantes sobre modelagem inclusive tem a modelagem química matemática composicional de vários fenômenos eu estou dizendo isso porque nessa onda o mestrado em matemática perdeu uma continuidade muito significativa de bolsas e precisou o jornal se não me engano eu não lembro quem era eu acho que era Globo não lembro qual que era o veículo ele então pediu para a universidade explicar porque perder essas bolsas é importante ou seja que precisamos não perder essas bolsas precisamos não perder investimento e aí o pesquisa selecionada digamos para dar essa entrevista fomos nós porque exatamente estamos trabalhando o Brasil naquela época não existia Covid e um dos maiores problemas do Brasil é a Dengue, Zika, Chikungun e controlar mosquitos e o que nós estamos fazendo exatamente é estudar modelos que controlam a disseminação de mosquitos e nós estamos chegando próximos a dar aplicações reais ou seja falar que olha por exemplo liberar tanto inseticida dessa forma como está sendo liberado não é tão eficiente custa muito agride o meio ambiente e não resolve o problema de mosquito como por exemplo se um certo parâmetro que é muito usado na novelagem que é a capacidade de suporte ou seja quantos mosquitos conseguem proliferar quantos ovos viram larvas e quantas dessas larvas eclodem maduram isso basicamente você pode fazer o que cada um pode fazer na sua casa ou limpar a casa isso dá para quantificar e dá para modelar então é isso que nós estamos fazendo só que em vez de blá 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 nós conseguimos colocar números em vez de simplesmente falar limpe em sua casa nós conseguimos falar não se as pessoas limparem casa de tanto isso vai dar efeito de tanto então é um é uma pesquisa muito aplicada por enquanto nós não temos financiador oficial mas quem sabe um dia eu acho que nós vamos conseguir e essa pesquisa vai decolar mais ainda mas é isso o 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 está fazendo doutorado na lcc mas como o rober continua trabalhando nesse tema eu não sei se ele vai escolher qual tema ele vai escolher no doutorado é mas enfim nós continuamos trabalhando temos uma equipe aqui basicamente é o monalisa ela é professora do i7 está fazendo doutorado comigo na modulagem computacional o pedro e eu então estamos conseguindo empurrar esse marco aí é mas por enquanto está dando resultados muito interessantes bom muito obrigada professor Grigri Ivone tem algum comentário é enquanto Ivone escreve eu vou ler para o senhor a pergunta da Jamile Louredo Rocha esse grupo é um grupo fechado ou existe alguma seleção periódica para trabalhar com vocês e quais os requisitos por exemplo para um possível aluno de pós-doc eu vou evitar eu vou evitar piadinha pelo menos no início nós tínhamos vários algebristas na torre eu vou evitar ter piadinha sobre o que é um grupo fechado mas isso dá para definir na matemática né mas não não existe grupo fechado nós sempre fazemos seleções então nesse momento eu tenho uma bolsa de IC não de pós-doc não sei Jamile qual o seu nível de imagino que você seja doutora já que perguntando sobre pós-doc nós já fizemos várias seleções a primeira seleção que acontece é que o projeto em geral ele tem ele tem como se diz cronograma então eu não posso ficar com bolsa aberta né nos dão dinheiro e nós temos que entregar produto é bem diferente trabalhar com empresa de pesquisa do que trabalhar com o CNP que é o CAP né e não põe tanta restrição ou seja nós precisamos entregar resultado que nos prometemos justificado etc é então a gente não fica com o bolsa de pós-doc aberta sempre o o que acontece é que então de novo nós temos um site eu coloquei na minha na minha eu posso escrever aqui no chat também eu coloquei na minha palestra sempre anunciamos bolsas lá quando quando tem oportunidade de contratação nos fazemos lá e sempre fazemos uma seleção nesse momento é claro que não temos e agora existe então existe dinheiro que vem dali existe o dinheiro do governo também então por exemplo eu não sei se falar nesse tempo a gente está num tempo complicado mas o CNPB por exemplo de pós-doc tanto no programa da matemática tanto no programa de modelagem e é uma outra forma de trabalhar com esse tema é você participar dessas seleções marcando o tema marcando o tema nesse tema para participar comigo também é uma opção ou esperar a renovação do projeto que seria em 2022 finalzinho 2022 que vai selecionar mais pessoas ou trocar equipe eu não sei mas em geral assim se você acompanha o site do laboratório as oportunidades em geral são que aparecem lá eu tenho que dizer que eu não atualizo o site há um tempo que eu estava com problema de saúde estava um pouco ocupado então essa bolsa de IC por exemplo que eu falei hoje que também saiu duas semanas atrás o resultado eu ainda não coloquei lá ainda mas tipicamente quando aparece uma coisa dessa como pós-doc que é uma coisa em geral muito séria a gente anuncia Ok, muito obrigada a Ivone respondeu ótimo que não tem mais o que comentar só parabenizar os professores e a Jamile respondeu que finalizará o doutorado em modelagem e matemática no primeiro semestre do próximo ano então já está analisando as futuras possibilidades para um pós-doc eu gostaria de agradecer a todos que participaram da mesa redonda e de perguntar aos professores Grigor e Wilhelm e Sandro e Marco Aurélio se teriam algum comentário final alguma coisa a falar que está aberta a oportunidade Bom, então eu gostaria de fui o primeiro a manifestar aqui entrei na fila primeiro então antes de tudo pedi de todos os participantes mais uma vez agradecer a presença a paciência desculpa se algo não ficou claro e alguma pergunta não ficou bem respondida e finalizar e agradecer também a comissão pelo convite e aí eu gostaria só de finalizar dizendo o seguinte olha essa é uma área muito interessante a parte de modelagem como eu sou suspeito para dizer matemática é é uma coisa maravilhosa eu particularmente gosto muito e a parte de modelagem especificamente por falar de otimização para não falar bobagem na área dos outros falar de otimização é uma área que fazer uma propaganda é uma área que me atraiu muito porque ela é uma área que tem para todos os gostos se você gosta de coisas mais teóricas gosta de provar teoremas gosta e de repente você tem até horror de computador você pode estudar otimização porque tem problemas teóricos para serem resolvidos se você já gosta de uma coisa mais prática e gosta de ver problemas sendo resolvidos computacionalmente por exemplo também tem para esse gosto então é uma área que você pode passar de uma cansei de ficar teórico agora quero fazer coisas mais práticas é possível eu não gosto muito de fazer coisas práticas eu não gosto muito de programar computador bom você pode virar um matemático puro se você quiser dependendo do problema para onde você vai se direcionar eu queria obrigado queria terminar só dizendo isso e finalizando mesmo que não tem outro caminho se não meus caros estudar muito e quanto mais matemática na nossa área de exatas quanto mais matemática você souber eu te asseguro que a chance de ter sucesso seja no que for que você estiver estudando ela vai aumentar tá bom então mais um aviso obrigado a todos um grande abraço muito obrigado professor ele também quero agradecer a comissão pelo evento acho uma iniciativa muito legal espero que realmente ela possa continuar entre vocês vocês passarem para os colegas futuros que vão estar chegando na universidade talvez essa é uma modalidade interessante de ter eventos online a gente está aprendendo aí e não se esquenta em cabeça se tiverem problemas de comunicação de conexões que é um momento de aprendizado para todo mundo então mais uma vez quero parabenizar achei muito interessante a conversa com todos espero que tenha sido de bom proveito para todo mundo ter uma ideia de possibilidades dentro da parte de modelagem matemática cada um tem entendido e que realmente o que o Guilherme falou é a capacidade matemática de cada um faz a maneira de abordar os problemas se você consegue ir mais fundo ou não isso realmente fica relacionado com o quanto de matemática você vai despejar naquele modelo tá então agradeço a todos por terem nos ouvido até agora e desejo aí um excelente evento tá a gente tá no primeiro dia espero estar lá chegar no último dia lá com um grande sucesso aí das palestras e minicursos que vão vir por aí mesas redondas então um abraço a todos muito obrigado muito obrigado professor Sá bom voltei alô Noemi tudo bem tá ouvindo tô ouvindo bom deixa eu ter que mudar de cômodo aqui porque eu tô com quatro computadores ligados cada um com internet aqui cada um trabalhando uma coisa bom eu queria parabenizar também o evento eu acho que deveria ter uma outra mesa futuramente pra gente ter um pouco mais de tempo pra discriminar o que que é matemática aplicada que não é modelagem matemática o que que é modelagem matemática que não é matemática aplicada e o que que é a formação de pesquisadores em modelagem matemática em vários âmbitos né em geral quando os estudantes ouvem modelagem matemática eles arrepiam porque eles acham que vão lidar só com uma matemática do ensino superior e não é verdade talvez a matemática aplicada junto com a modelagem eles trabalhem trabalham mais temas ligados a problemas que envolvam matemática do ensino superior mas há problemas sociais graves hoje no Brasil que você com matemática básica como regra de três você é capaz com porcentagem e um pouquinho de noções de juros você é capaz de fazer as pessoas aprenderem a modelar sua forma de viver tomar decisões e envolvendo temas como pobreza miséria desemprego que em geral não são temas muito tratados em certos projetos de modelagem dando mais espaço para projetos com pesquisas de ponta né que é importante que o país também olhe para essas pesquisas mas a grande massa da população hoje precisa de modelagem matemática também para resolver seus graves problemas financeiros sociais num país que deve atingir aí 100 milhões de pessoas com extrema pobreza em pouco tempo muita gente passando fome e às vezes você saber muita matemática ajuda mas saber também a matemática que é importante para que você resolva seus problemas da sua comunidade e não sofra com as as inconsequências de decisões econômicas que muitas vezes são baseadas em modelos mas que não levam em consideração as populações mais pobres dos países né então essa é a área crítica que eu acho que a gente deve pensar então fica fica aí a proposta para uma próxima mesa para a gente também abordar problemas e diferenciações entre modelagem matemática matemática aplicada e modelagem matemática para resolver problemas das populações mais fragilizadas que estão sendo evidentes agora nessa pandemia todo mundo sabia que existia mas agora daqui para frente os desafios vão ser muito grandes com grandes desempregos pobreza e etc então fica aí parabéns aos organizadores e a todos e muito sucesso nesse evento aí e muito bom estar com vocês nessa manhã aí é isso muito obrigada professor Marca Aurélio Nemi também fala um pouquinho sim pode falar muito não só só também vou falar quase nada eu achei ótimo comentário do professor Guilherme eu acho que eu quando estava no doutorado o meu orientador hoje ele é muito delínquido mas ele é um matemático um dos matemáticos mais famosos no Brasil o Dan Marquezine ele é membro de até eu acho que sociedade americana de matemática sai uma notícia no ímpar há pouco tempo né e eu leio a notícia há pouco tempo exatamente por acaso o Nemi me escreveu que eu estou na foto é porque naquele dia eu vim no ímpar resolver um problema que a gente está trabalhando com o professor Maurício inclusive esse artigo foi publicado esse ano também uma longa jornada mas como eu estava no laboratório falaram que você faz parte da equipe você faz parte da foto então é uma foto do grupo do INPO mas eu estou lá de penetra nessa reportagem mas ele me disse uma vez uma frase que marcou bastante minha vida que o único conhecimento inútil é aquele que você não tem então se você como disse o Vilhel essa área de modelagem ela é muito legal eu acho que sem dúvida eu não sei se eu acho que eu não contei isso para muita gente mas eu e tudo dava certo para o estudar física teórica e eu era aluno de iniciação científica do professor Alexei do departamento mas veio um professor do departamento de ciência de computação o professor Rubens que deu exatamente programação linear que é a otimização que o Vilhel estava mostrando vários exemplos na palestra hoje e eu gostei tanto que mudei de área e desde então eu estou na modelagem então eu saí da física de hipercordas de física quântica para uma coisa modelagem e eu estou nisso até hoje eu já tenho 20 anos então eu acho que concordo 100% com o que foi dito que é possível você pegar problemas de tudo ou seja desde mais simples a matemática simples até matemática muito avançada e a única matemática que você não vai conseguir aplicar é aquela que você não sabe então de fato o melhor conselho é esse estudem procurem se tem curiosidade procurem eu adorei esse congresso e eu queria parabenizar especialmente porque eu já fui organizador nós temos seminários regulares por enquanto estão parados acho que na pandemia mais pelo mestrado do departamento mestrado matemática mas sempre chega uma pessoa ela apresenta você não sabe se os alunos querem ou não participar é muito muito mais prazeroso para falar receber a lista de interesse dos alunos então de fato eu não estou exatamente livre mas eu preparei os slides que eu não costumo fazer muito eu queria conversar porque eu percebi que tem um interesse para saber o que é modelagem então eu acho muito gratificante isso para nós essa curiosidade dos alunos e eu realmente gostaria eu acho que vou repetir o que todos falaram todos os palestrantes falaram eu acho que vocês estão de parabéns eu acho que vocês tem que organizar mais vezes mesa redonda nesse sentido eu achei muito poucas perguntas então eu tenho mais perguntas do que isso mas eu não vou fazer para mim mesmo e para os outros eu acho que isso não é o lugar mas é isso então o formato de mesa redonda é bacana se quiserem uma palestra inteira com detalhes etc dá para fazer também então eu acho muito legal vocês estão de parabéns sobretudo por juntar esses temas de interesse de vocês e apresentar para nós muito obrigado muito obrigado professor Grigori em nome da comissão eu agradeço a presença de todos agradeço as elogias as ideias a participação de todos o formulário da lista de presença foi disponibilizado no chat já faz algum tempo se der algum problema enviem para a gente no e-mail no contato do site que a gente responde então muito obrigado a todos um abraço e bom dia boa tarde boa tarde a todos abraço bom dia até mais até próximo evento boa tarde galera boa tarde a todos até mais mais Obrigado.